Desculpa-se pelo pequeno atraso. E quero aqui, em nome do presidente do Conselho Nacional, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, saudar a todos, dizer que é um prazer recebê-los. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público está, no momento, na sessão do Supremo Tribunal Federal. E coube-nos, então, como presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, está aqui presidindo, de forma compartilhada, com o eminente conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Calmon, juiz federal. Esta audiência pública, especialmente convocada para discutir a questão da redução das barreiras de acesso à justiça para a juventude negra em situação de violência. Quero registrar as presenças e agradecer imensamente a presença do ministro Giovanni Rave, que, mais uma vez, está conosco nessa luta, já tem a luta própria do Poder Executivo, na sociedade, e que ontem emocionou a todos com a sua fala profunda no evento em que nós discutimos as cotas para a população negra nos concursos do Ministério Público, com a possível resolução deste Conselho Nacional do Ministério Público. Também quero saudar a presença aqui também do ministro Diogo de Santana, que aqui representa um amigo deste Conselho Nacional, parceiro em várias ações, o ministro Gilberto Cavalho. Quero aqui cumprimentar a colega, agora, no Conselho Nacional de Justiça, a colega Luísa, que aqui nos ajudou tanto na formação da Comissão de Direitos Fundamentais, cumprimentar a Ângela Guimarães, da Secretaria de Junta da Secretaria Nacional de Juventude, a Patrícia Lamego, da Diretoria do Departamento de Política Judiciária, a Ana Valéria Rufino, representando o Conselho de Defensores Públicos, gerais, o ilustre parceiro também, o doutor Humberto Adame Santos Júnior, vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, e aqui representando o Conselho Federal da OAB. Cumprimentar também a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ivone Caetano, também Jorge Luiz Terra da Silva, coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito, o doutor Helder Costa, coordenador do Fórum Nacional da Juventude Negra, o Gabriel de Cavalho, representante do Ministério da Justiça, dos Assuntos Legislativos. Cumprimentar meu amigo, que eu não estou enxergando aqui agora sim, o Wagner da Secretaria do Ministério da Justiça, grandes sustentáculos das nossas instituições, junto ao governo federal, e que muito honra a mim pessoalmente, com a sua presença aqui, por ser também um ilustre mineiro. Quero aqui saudar a todos, já as boas-vindas, todos os colegas do Ministério Público, especialmente do GT, do GT de combate à desigualdade racial, a Andréia, a Bernadette e o Libânio. Agradecer aos assessores e auxiliares da Comissão de Direitos Fundamentais, servidores do CNMP, aos profissionais da imprensa, todos os presentes. Mas, dando início a esta audiência pública, inicialmente, nós vamos ter um período para as breves manifestações para os representantes dos órgãos envolvidos nesta audiência pública e nas finalidades dela. Primeiramente, eu quero passar a palavra para o conselheiro Guilherme Calmondo, do Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o doutor Jabas Soares Júnior, conselheiro, Conselho Nacional do Ministério Público, e que tem tão bem desenvolvido e desempenhado atividades importantíssimas no âmbito da comissão que Sua Excelência preside, ligada à área dos direitos fundamentais. Não poderia deixar de fazer esse registro inicial. A importância até simbólica de audiência pública para hoje designada sobre as barreiras de acesso à justiça aos jovens negros em situação de violência ser realizada aqui na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, que, como todos sabem, tem uma atribuição fundamental no âmbito da efetivação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e, sem dúvida, acredito até mais do que o próprio Conselho Nacional de Justiça, a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público é de altíssima relevância no que tange aos vários temas que serão abordados durante a audiência de hoje. Queria também rapidamente me dirigir ao ministro Giovanni Arvey, ao ministro Diogo de Santana, nas pessoas de quem cumprimento, gostaria de cumprimentar a todos aqueles que estão hoje presentes e integram à estrutura do Poder Executivo Federal Brasil. Também me dirigir à minha colega conselheira Luísa Cristina Frinchaisen, que também, na condição de representante do Ministério Público Federal, e que hoje nos auxilia de modo muito efetivo na sua atuação como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, vem também desenvolvendo um trabalho fundamental fora e dentro do Poder Judiciário brasileiro. Sem querer me alongar, queria também rapidamente me dirigir às duas pessoas que foram convidadas pelo Conselho Nacional de Justiça para hoje estarem aqui e poderem participar efetivamente da audiência pública, que são a desembarradora Ivone Caetano, desembarradora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e que tem uma história, não só de vida, mas também história funcional, muito bonita, e, obviamente, com todas as dificuldades que sabemos que a sua excelência passou durante toda a trajetória, até chegar ao próprio desembargo, à condição de desembarradora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e tendo também a experiência de uma vivência concreta como juíza titular da infância e da juventude no Rio de Janeiro, e também abrangendo os casos dos idosos, sem dúvida, vai nos propiciar informações e uma abordagem fundamental. E, ao lado da desembarradora Ivone Caetano, o doutor Jorge Luiz Terra da Silva, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e que também tem uma atuação efetiva e intensa em temas que serão objeto de tratamento durante a audiência pública. Eu, na realidade, me sinto aqui muito à vontade, parece, apesar de ser integrante do Poder Judiciário há quase 25 anos, mas sempre me sinto à vontade quando estou entre pessoas conhecidas e amigas, vários aqui são amigos meus de longa data, alguns um pouquinho mais recentes, mas poderia aqui apenas citar a nossa representante da Secretaria da Reforma do Judiciário, a doutora Patrícia Lamego Soares, que tem um trabalho também importantíssimo e que hoje vem brilhando dentro da Secretaria da Reforma do Judiciário com uma série de medidas e ações relacionadas também à efetivação dos direitos envolvendo a cidadania. Eu, da minha parte, conselheiro Jarbas, tenho uma expectativa muito grande em relação não só à efetiva realização da audiência pública, que é, para todos aqui poderem saber, consequência ou uma ação que foi pactuada dentro do Protocolo de Intenções para a redução de barreiras de acesso à justiça aos jovens negros em situação de violência, portanto, essa é uma ação efetiva que foi objeto de uma pactuação entre todos os órgãos e instituições aqui presentes, incluindo o próprio Conselho Nacional de Justiça. Eu estou como coordenador pelo Conselho Nacional de Justiça das ações e atividades envolvidas nesse protocolo de intenções, e a audiência pública, na visão daqueles que, de fato, como o conselheiro Jarbas, como eu, o senhor Jarbas pelo CNMP, eu pelo CNJ, nós consideramos fundamental. É preciso que não só possamos ouvir pessoas que, de fato, têm uma direta relação e atuação em temas envolvidos com o tema da redução de barreiras de acesso à justiça aos jovens negros em situação de violência, mas, mais do que isso, a expectativa é de que, a partir de hoje, com base no que for hoje tratado durante as falas, durante os debates, nós possamos extrair resultados concretos que permitam avançar muito do que já se obteve em termos de avanço nessa matéria. Nós sabemos que no sistema de justiça há ainda uma reprodução muito forte de um sistema de exclusão envolvendo a sociedade em geral, e é preciso, especialmente por parte daqueles que estão órgãos, instituições e pessoas envolvidas com o tema, que nós possamos dar passos muito mais à frente comparativamente àquilo que, até hoje, nós conseguimos. E o CNJ está presente, não só através de dois conselheiros, eu, como coordenador, e a conselheira Luísa, aqui também participando dessa audiência pública, mas, especialmente, muito ansioso de conseguir, daqui, dessa audiência, extrair medidas efetivas e concretas relacionadas ao que cabe ao Poder Judiciário, bem como aos outros órgãos, no âmbito dessa efetiva redução de barreiras de acesso à justiça por parte dos jovens negros em situação de violência. Era apenas essa palavra. E dar boas-vindas a todos e todas que, obviamente, terão aí, durante a tarde de hoje, oportunidade de se pronunciar a respeito desses temas. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Guilherme Calmó. E enaltecer esse trabalho em sintonia do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, usando a expressão do presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, são duas asas de um mesmo pássaro, vamos assim dizer, os dois conselhos. Quero registrar também a presença da Mônica Alves de Oliveira Gomes, diretora de Programas da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, também o professor Evandro Charles Pisa Duarte, da UNB, Danilo de Souza Moraes, da Universidade UFUSCAR, São Carlos, me imagino, também do membro auxiliar da Comissão de Controle Externo da Atividade Policial da Segurança Pública do CNMP, Soel Arpini, o delegado de Polícia, Gilberto Itivanello, a Áurea Maria de Oliveira, Manuel, defensora Pucar, e também palestrante, a Erivânia Estrela Aires, presidente do Fórum Nacional de Ouvidores. Dando sequência, eu passo a palavra para a doutora Patrícia Lamego, pelo Ministério da Justiça, e a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite do CNMP. Eu estou aqui representando a doutora Estela Mares Postal, secretária de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, que, infelizmente, não pôde estar presente aqui nessa audiência. E eu venho falar rapidamente sobre o protocolo. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar nas pessoas do doutor Jarbas Soares Júnior, conselheiro do CNMP e presidente dessa audiência, e na pessoa do doutor Guilherme Calmon, aos demais integrantes da mesa. E faço um cumprimento especial também ao colega Gabriel de Carvalho, nosso secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, aqui presente, e ao doutor Wagner Costa, que integra, como chefe de gabinete, a nossa Secretaria de Reforma do Judiciário, e a todos os demais presentes. Cordiais saudações. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o histórico do protocolo. Eu tive o privilégio de acompanhar as discussões que levaram ao estabelecimento desse protocolo ao longo do ano passado. E, para mim, particularmente, é um privilégio, porque eu venho, eu sou egressa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde eu trabalhei por um período longo, de dez anos, e esse protocolo, para mim, ele é, na realidade, um instrumento de efetivação de direitos humanos no Brasil. Então, é um tema extremamente importante. Ele surgiu, na realidade, de ações do Ministério da Justiça, no âmbito do programa Juventude Viva, que é um programa mais amplo, e ele tem como objetivo, justamente, a superação das barreiras que impedem o acesso de jovens negros em situações de justiça ao sistema de justiça. Nós falamos do sistema de justiça como um todo. Então, o objetivo, quando se começou a discutir o protocolo, o objetivo era prever ações concretas e mecanismos voltados para a superação dessas barreiras. Mas o programa, ele envolveu vários outros órgãos, o principal parceiro, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Juventude, também da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Então, na realidade, a partir de um movimento, de uma ação consertada desses órgãos e de várias autoridades que se empenharam para levar esse protocolo adiante, surgiu esse documento, que é mais do que um mecanismo formal de efetivação ou de promoção de direitos, ele é um compromisso, um compromisso dos vários órgãos, das várias autoridades, em levar adiante esse tema que involucra justamente o acesso à justiça para esse segmento da população. O protocolo tem... Ele foi elaborado com base em três diretrizes. A primeira delas, o reconhecimento e a defesa do direito à vida como direito humano fundamental e inviolável. Em segundo lugar, a afirmação dos jovens enquanto sujeitos de direito. E aqui nós temos a representante da Secretaria Adjunta Nacional da Juventude. Depois, ele tem como terceira diretriz o enfrentamento ao racismo, a redução de desigualdades raciais e a promoção de uma cultura não discriminatória no sistema de justiça, de forma a assegurar à população, independentemente de sua cor ou raça, o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida. E esse é um trabalho... A questão do acesso à justiça é uma das vertentes do trabalho da Secretaria de Reforma do Judiciário, daí o nosso envolvimento no tema. Então, eu digo que nós tivemos o privilégio de acompanhar a evolução e a elaboração desse documento. Mas a implementação do protocolo, ele passa por uma série de obrigações para todas as autoridades, para todos os órgãos envolvidos. O documento prevê a criação de um grupo de trabalho com representantes de cada instituição que tem a tarefa de elaborar um plano de atividades com ações concretas que vão levar à efetivação dessas garantias e dessas obrigações. E esta audiência pública é justamente o resultado desse plano de atividades. Algumas dessas atividades já concebidas estão sendo já realizadas, outras estão previstas para o período de 2014 e para o período de 2015. Agora, o que diferencia esse protocolo de outros instrumentos, talvez, seja, primeiro, a realização histórica pelo fato de envolver todos os órgãos do sistema de justiça. Então, é um documento inédito, não apenas no Brasil, mas na América Latina. Nós trabalhamos em parceria com o Eurosocial, que é um programa da União Europeia, nas discussões que antecederam a assinatura do protocolo. E ele é considerado um documento inédito para toda a América Latina. Então, é muito interessante que ele tenha surgido num contexto de efetivação de direitos humanos no Brasil, num contexto extremamente importante de efetivação de direitos. Nós temos a possibilidade de replicação desse instrumento a nível estadual, o que também é bastante interessante do ponto de vista da instrumentalização dos direitos. E ele, do ponto de vista de sua implementação prática, ele envolve uma série de atividades que estão também relacionadas com vários programas de políticas públicas do governo federal. Eu posso citar, no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário, dois programas. O programa Justiça Comunitária, que trata de mediação no âmbito de comunidades que são vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico. Então, nós temos o programa concebido e já regulamentado. Esse programa institui núcleos de mediação e já está espalhado por 98 cidades brasileiras. E está também implantado em 19 estados. Então, a proposta que se discutiu na Secretaria, do ponto de vista de política pública, era trabalhar o protocolo dentro dos núcleos da justiça comunitária que já existem no Brasil. Então, é uma parceria com o Eurosocial. Nós estamos, inclusive, elaborando um manual de mediação que vai focar o acesso à justiça para jovens negros. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer o trabalho, trabalho bastante intenso, de duas pessoas, o consultor Guilherme Nogueira, que está trabalhando nesse manual com o grupo do Eurosocial, e também a nossa assessora, Alice Carvalho, que esteve bastante envolvida, inclusive, na organização dessa audiência pública. Então, assim, eu estou apenas colocando, de uma forma muito geral, um histórico de como nós chegamos aqui. O trabalho, então, foi desenvolvido ao longo de 2013, com a assinatura do protocolo, em outubro de 2013, e o início das ações nesse ano, já envolvendo esse número considerável de órgãos do sistema de justiça. e eu diria que, do ponto de vista de efetivação de direitos, o protocolo representa um compromisso permanente de todas as instituições envolvidas que assinaram esse compromisso. Então, é um documento que vai promover direitos, mas que tem que ser também acompanhado, monitorado, e é extremamente importante a participação da sociedade civil, porque a sociedade civil que vai poder avaliar, no médio prazo, o resultado das ações e do plano de atividades que esse protocolo está estabelecendo. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de fazer essa rápida apresentação, e gostaria, então, de devolver a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigada. Obrigado, secretária. É muito importante aí para contextualizar o assunto nesse início de audiência. Eu quero chamar para a sua manifestação o Conselho Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Humberto Adame Júnior. Senhor presidente, presidente dessa sessão, o conselheiro Jarbas Soares e o conselheiro Guilherme Calmon, uma pessoa de qual eu cumprimento as demais autoridades, e saudando o ministro Giovanni Harvey, da CEPI, o ministro Diogo, e vários amigos e colegas que estão presentes. O presidente do Conselho Federal, o advogado Marcos Vinícius, e toda a diretoria da OAB, e também a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, tem a satisfação imensa de quase que um dever estar cumprindo a sua parte nesse protocolo. Porque as seccionais da OAB e as subseções têm uma capilaridade de fazer chegar às providências que já se fazem tardias no acompanhamento do sistema judicial, tendo em vista que o primeiro dos compromissos do protocolo, que foi enumerado pela secretária Patrícia Lamego, foi exatamente o direito à vida. E a população afrodescendente, especialmente de jovens negros de 16 a 24 anos, vem tendo um combate quase diário para ter exatamente acesso à vida. nesse sentido, a pesquisa, tempo em curso, do Laeser, conduzida pelo professor Marcelo Paixão, da Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal, ela traz esses dados que exatamente aumentaram, no período de 2000, 2012, a incidência de jovens negros de 16 a 24 anos que foram mortos a tiro. Então, penso que as tarefas desse protocolo, das instituições envolvidas, elas são mais do que urgentes e se faz um momento de celebração e de parabenização quando instituições, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, os órgãos do Executivo do Ministério da Justiça e o Conselho Federal das Ordem dos Advogados se fazem presentes para achar soluções. Isso daí, porque, na própria organização, tem só a constatação e depois passamos também a procurar as soluções para essa verdadeira tragédia que se faz em solo brasileiro. É preciso urgência e estamos todos pessoas bem intencionadas e de mãos dadas para conseguir resultados. Penso que o Conselho Federal da OAB é um parceiro permanente nessa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Tom Humberto. Com prazer, eu passo a palavra para a Ângela Guimarães, a Secretaria Nacional da Juventude, a Secretaria Adjunta. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui, em nome do presidente da mesa, representando aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Jarbas Soares Júnior, a pertinência da realização dessa audiência, em nome dos ministros Diogo de Santana e Giovanni Harvey, também saudar todas as autoridades e todas as apresentações de sociedade civil, estudiosos, militantes, do tema que se encontram aqui no dia de hoje. Em nome da Secretaria Nacional de Juventude, quero parabenizar todos os órgãos presentes envolvidos na construção dessa audiência pública. Eu acho que a tarde de hoje ela marca uma nova etapa do Estado brasileiro em relação a esse tema do enfrentamento à altíssima mortalidade de jovens negros no Brasil, em que, pese não ser um tema recente da nossa agenda, visto que ele é há muito denunciado pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento negro, que constituiu esse tema como um tema da agenda nacional, nós sabemos que é recente o envolvimento do conjunto do Estado brasileiro e, dessa forma, como essa audiência se apresenta, de forma articulada para resolver tal situação. são fartas as pesquisas que nos asseveram que é inconvivível, arriscaria a esse neologismo aqui, que é inconvivível a nossa situação enquanto gestores públicos, representantes do sistema judiciário, movimentos sociais e sociedade civil organizada como um todo com esse número, com essa altíssima letalidade de jovens negros, e de jovens em geral, mas em especial de jovens negros no Brasil. São pesquisas como os mapas da juventude, uma recente pesquisa do IPEA sobre vidas perdidas que, já no nascimento, já assevera um déficit ali, uma diminuição da expectativa de vida de crianças e jovens negros em razão dessa situação da vulnerabilidade que deixa a juventude negra mais suscetível à violência. E mesmo uma recente pesquisa da Secretaria Nacional de Juventude, que é a pesquisa Agenda Juventude Brasil, ela dá conta de forma estarrecedora de como a violência faz parte da atual geração de jovens. Dos nossos mais de 3 mil entrevistados, cerca de 51% declara que já perdeu ou alguém da família ou alguém muito próximo de forma violenta. Então, os dados, eles são, de fato, estarrecedores. E essa audiência que tem lugar aqui, nessa tarde desse simbólico 17 de setembro, nós acreditamos que ela se reveste de uma enorme importância pelo lugar que nós estamos, pela quantidade, diversidade, importância dos parceiros envolvidos e por se dar numa conjuntura em que, pela primeira vez, o Estado brasileiro, por meio do seu governo, assumiu essa questão como uma questão sua. porque durante muito tempo também a gente sabe que o Estado não ousou pouco ao longo da sua história em se confrontar com esses números duros da realidade entrecortada pelos fenômenos do racismo, do sexismo, da violência geracional que se abate sobre a nossa juventude. Então, é um momento único e especial porque é pós o lançamento do primeiro plano, que é o Plano Juventude Viva, e, nesse contexto, o protocolo também é uma das ações do plano que prevê a redução da vulnerabilidade da juventude negra à violência. E esse plano, não por acaso estarmos com a plateia aqui tão atenta e mobilizada, porque esse plano nasce justamente dessa luta aqui, da luta da juventude negra organizada, da luta dos movimentos negros organizados e que se reflete nos espaços de participação social que o governo brasileiro tem criado ao longo dos últimos 12 anos. É o enfrentamento ao genocídio, nas palavras do movimento, o enfrentamento ao genocídio da juventude negra, prioridade número um dos nossos espaços participativos, como as duas conferências nacionais de juventude que nós realizamos nos anos de 2008 e de 2011. e esse tema da efetividade do acesso à justiça para os jovens negros em situação de violência sempre teve um reclame e um apelo muito grande nos que sempre, naqueles e naquelas que sempre denunciaram essa situação de calamidade. e ter entre os desafios, o desafio número um do protocolo de intenções, a garantia do direito à vida como uma garantia, como um direito inviolável, a vida como um direito inviolável, para nós, é a afirmação de um conceito muito importante que também orienta uma virada de página no tratamento desse tema. nem sempre foi assim. Durante muito tempo, esse tema do direito à vida não era tratado com a centralidade que nós, hoje, abordamos a partir da implementação do Plano Juventude Viva e da própria elaboração desse protocolo de intenções para a redução das barreiras no acesso à justiça e garantia de direitos à juventude negra. Então, nós achamos conveniente ressaltar que a alteração da dinâmica das instituições e dos órgãos de justiça voltados a atender esse reclame da garantia do direito à vida é uma das principais vitórias que nós já conclamamos aqui durante essa audiência pública. Uma outra alteração para nós também fundamental, o olhar, o direcionamento do olhar de todo o sistema de justiça a jovens negros como sujeito de direitos, porque durante muito tempo e ainda é um dado da atual realidade, nós vemos que o olhar em relação à juventude negra é sempre um olhar de desconfiança, desde da abordagem policial até mesmo os julgamentos de processos envolvendo jovens negros. A própria, um outro tema, a própria articulação do sistema de justiça na promoção e garantia do direito à vida como compromisso de Estado, ou seja, esse compromisso ultrapassará as nossas próprias existências nas nossas funções aqui atuais, vai contribuir efetivamente para a redução da vulnerabilidade da juventude negra à violência. Então, nós da Secretaria Nacional de Juventude temos feito um esforço enorme desde que assumimos em 2011, quando esse tema foi elevado à categoria de prioridade na agenda presidencial, na articulação com os movimentos sociais, na ausculta às resoluções advindas dos espaços participativos e na articulação tanto internamente ao governo federal quanto o que resulta aqui desse protocolo de intenções com o sistema judiciário e outros sistemas diretamente envolvidos. E nós desejamos que essa audiência seja muito produtiva, que esse trabalho que já vem sendo desenvolvido coletivamente seja enriquecido para que, ao fim e ao cabo, como resultado da materialização dessa audiência e, consequentemente, do protocolo de intenções, nós possamos mensurar uma outra relação de todo o sistema de justiça com nossos jovens e as nossas jovens negros e negras e, por fim, ao cabo, isso reduz a vulnerabilidade desses sujeitos históricos a toda sorte de violências eles e elas estão expostas. Então, de início, é isso. Obrigado, secretária. Eu passo a palavra à doutora Ana Valéria Rufino, do Conselho Nacional de Defensores Públicos, só antes da informação que as inscrições para manifestação na audiência pública poderão ser feitas aqui na entrada do plenário pela previsão após o coffee break haverá a participação pública. Também registrará a presença do procurador do Ministério Público do Espírito Santo, José Mar Moreira, da Cheira Carvalho, uma das nossas que esteve aqui ontem, brilhou nessa tribuna. e passo a palavra então à eminente doutora Ana Valéria. Eu queria, em nome do doutor Jarbas Soares, presidente, saudar todos os demais componentes da mesa, doutor Guilherme Calmon, doutor Giovanni Harle. Queria fazer uma saudação especial à minha colega pernambucana, doutora Bernadette, que nós tivemos o prazer de ter uma conversa ali na antessala, e à já a colega doutora Ivone, que conhecemos ali, tivemos um bom bate-papo e já conheci um pouco da sua história, da sua luta nesse tema tão árduo ainda, persistente no Brasil. Bem, eu vou ser muito breve nas minhas palavras, eu estou aqui representando o Condége, que é um partícipe desse protocolo, e por isso o Condége realmente tem algumas ações que ele se comprometeu a fazer, são muitas as ações, aos poucos, como a gente começou, conversou em várias audiências que tivemos antes, na verdade, reuniões, esse é o pontapé inicial para a gente tratar desse tema tão necessário no Brasil, que precisa realmente avançar, e eu queria fazer só duas breves explanações aqui sobre o que o Condége já faz. Hoje, nos dois concursos públicos que estão com inscrições abertas, tanto do Rio Grande do Sul como do Rio de Janeiro, já existem cotas que são destinadas aos negros como uma forma de estar avançando nessa questão que está sendo tratada aqui, e uma outra são os núcleos especializados contra o racismo, que as defensorias públicas estão implantando em todo o Brasil. A gente tem uma excelente atuação em São Paulo, na Bahia temos dois núcleos já atuando só sobre esse tema, onde a gente tem uma melhor condição de acolher essas pessoas que chegam se sentindo discriminadas e realmente sofrendo o que se passa hoje o negro no Brasil, e no Rio de Janeiro, onde a gente tem uma marcha contra o racismo, e o nome é dado exatamente para indicar o movimento disso. Não é nada estático, é uma marcha que é um fórum onde nesse chamam polícia civil, militar, onde a gente vai capacitar até o militar o que é o racismo, que às vezes você não sabe nem do que é que se trata isso, então a gente faz uma capacitação dessas pessoas para eles poderem tratar isso e fazendo um monitoramento dessas ações. Agora vai ter uma marcha, dia 19 desse mês no Rio, e um outro dia 20 de novembro, sempre no intuito de estar monitorando e vendo no que está se avançando neste campo. Então, eu espero que realmente esta tarde hoje seja muito profícua e que os protagonistas vão ser as pessoas que realmente se inscreveram e vocês são nossa fonte hoje nesta tarde. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Valéria, representando o Conselho de Defensores Públicos Gerais. Enfim, encerrando aqui essa manifestação, nós vamos ouvir os dois ministros, não por acaso ficaram para o final. o ministro Bernardo de Santana, que é aqui representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, nosso iluso parceiro, amigo, o ministro Gilberto Cavalho, responsável por boa parte dos avanços na promoção da sociedade então marginalizada, parte da sociedade do relacionamento do governo com os movimentos sociais e que, de certa forma, trouxe para esse Conselho essa parceria importante para a nossa atuação. Vou falar para o ministro Sinterino, Diogo. Obrigado. Obrigado, doutor. Jarbas, em teu nome, gostaria de saudar toda a mesa, todos os componentes que compõem essa audiência pública tão importante. eu fiz questão de participar dessa audiência junto com a nossa vasta equipe da Secretaria-Geral que está aqui, um pouco, não só pela importância que ela tem, que é da sequência àquele protocolo que foi assinado há algum tempo, mas pela importância estratégica do tema na nossa agenda e, especialmente, na agenda desse projeto de desenvolvimento que hoje busca construir no Brasil uma sociedade mais justa, fraterna e solidária nos moldes da Constituição. Queria me somar às palavras celebrativas que, do ponto de vista da assinatura do protocolo, que foram feitas aqui, e adicionar, do ponto de vista da Secretaria-Geral, o extremo compromisso com o protocolo que foi assinado. E é nesse sentido que eu queria aproveitar essa fala inicial para tentar delinear alguma, sendo bastante prático e objetivo, alguns pontos de uma agenda que a gente tem para os próximos meses e para os próximos anos. Queria começar dizendo que ontem foi um dia muito especial para o Brasil. Eu não sei se muitos de vocês acompanharam, até porque teve uma repercussão muito baixa do ponto de vista da divulgação, mas ontem foi um dia muito especial para o Brasil, porque foi o dia que a FAO reconheceu que o Brasil não é um país onde mais se encontra fome. Pode parecer um fato trivial, porque boa parte das políticas sociais do Brasil avançaram muito nos últimos anos, boa parte delas derivadas da Constituição de 1988, do trabalho dos diversos governos que ocuparam a presidência da República, os estados e os municípios, mas o fato de ontem significou uma mudança muito radical de perspectiva. se a gente fosse pegar a trajetória brasileira a partir da década de 50 e os livros do Josué de Castro, o Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, e ver que 60 anos depois a gente consegue ser um país sem fome, isso significa muito para nós. Eu estou dizendo isso não só do ponto de vista do que significou ontem na FAO esse reconhecimento, mas é que eu acho, tenho dito nos eventos que tenho participado, e acho, junto com a nossa Secretaria Nacional de Juventude, que o problema da violência no Brasil é uma espécie de nova fome. Estou dizendo isso porque a fome, quando o problema começou a ser enfrentado, a fome também não era do prefeito, não era do vereador, não era do promotor, não era do juiz de direito, a fome não era de ninguém. Todo mundo, as responsabilidades eram muito difusas, e no Brasil se discutia muito, aqueles que lutavam na sociedade civil, alertando para o problema grave que ocorria, muitas vezes eles não encontravam uma voz exata, ou uma voz, uma competência exata definida na Constituição ou alguma lei, de onde fazer a sua reivindicação legítima. Eu acho que o que hoje acontece no Brasil relacionado à violência é um pouco do que aconteceu com a fome uns 30, 40 anos atrás. Porque, de fato, as responsabilidades, elas estão espalhadas por questões constitucionais, por questões legais, na mão de diversos atores, e muitas vezes as consequências do que um faz se refletem diretamente no trabalho do outro, e não necessariamente a gente tem uma boa articulação, não tem uma boa organização de todos os pontos que a gente deve lutar para reverter. Por isso, na minha opinião, Jarbas, Guilherme, todos que acompanham, meus companheiros de governo, esse protocolo é tão importante. Porque ele é uma das poucas iniciativas que buscam dar coerência a uma atuação institucional estatal de forma organizada, coerente, com a responsividade e com a prestação de contas para a sociedade civil do ponto de vista do que as instituições devem fazer. Nós, como secretaria-geral, a gente fica com uma espécie de uma parte, temos, junto, compartilhando com a Sepira a responsabilidade pelo Programa de Juventude Viva, e tendo, de alguma forma, como um papel de coordenação de governo, nós temos uma tarefa de atuar mais relacionada à questão de levar as políticas públicas para o território, o que é, sem dúvida, uma estratégia muito importante para a redução de homicídios e para o respeito ao direito à vida numa prática consolidada, já que a sociedade civil conhece muito bem. Então, do ponto de vista da Secretaria-Geral, nosso papel institucional é continuar batalhando para que a educação seja melhor nos territórios onde acontece uma violência muito forte, para que cheguem ações de economia solidária, cultura, enfim, que um universo muito importante de políticas públicas atingirem o território. Mas há uma outra tarefa muito forte colocada no protocolo, que é uma tarefa, uma espécie de reconhecimento cidadão, um reconhecimento primeiro do problema, mas especialmente um reconhecimento cidadão e uma tentativa de agir praticamente, objetivamente, sobre as chagas e os problemas que nós temos tido relacionados à questão da mortalidade da juventude negra. Nesse sentido, a questão do acesso à justiça é primordial. E como somos todos praticamente, não sei se tem alguém que são praticamente todos aqui, advogados, juízes, promotores, é muito importante também que a gente discuta objetivamente algumas coisas. Primeiro, eu acho que do ponto de vista jurídico, é muito importante que a gente também faça o fortalecimento da sociedade civil. Eu já queria compartilhar com todos aqui, nos maiores problemas que o Brasil tem relacionado a políticas públicas, especialmente nas políticas públicas de combate à pobreza, não se faz nada nesse país que tenha uma iniciativa forte e que consiga resultados concretos sem o apoio da sociedade civil organizada. E a gente tem muitas iniciativas, seja do CNJ, do Ministério da Justiça, de governos estaduais, de prefeituras até, de compartilhamento, de relacionamento com entidades, seja entidades, estudantes, centros acadêmicos, iniciativas de extensão universitária, que trabalham essa questão da violência. Mas esse é um ponto que a gente pode melhorar e pode melhorar muito. Na verdade, isso precisa de mais recursos, precisa de mais articulação nossa e precisa, especialmente das lideranças principais, seja dos ministérios, seja do Poder Judiciário, um protagonismo no sentido do direcionamento de onde essas políticas devem caminhar. As excelentes iniciativas que com certeza estão representadas nessa sala precisam de mais apoio e esse é um dos compromissos que a Secretaria-Geral pode assumir dentro desse protocolo. Uma segunda coisa que eu acho que esse protocolo tem de bom e ele pode organizar, especialmente do ponto de vista da memória, do que a gente está trabalhando aqui, é o compartilhamento e a divulgação de casos de sucesso. porque, geralmente, a gente consegue compartilhar, a gente consegue compartilhar, conversar muito sobre tudo que dá errado. Quando tem um caso que a gente sabe que deu errado, um assassinato brutal ou um caso ou uma desgraça humana, todos nós, imediatamente, ficamos sabendo, todos nós conhecemos, todos nós, até pela questão da mídia, a gente toma contato com isso. Mas, certamente, nessa sala aqui, pelo trabalho dos promotores, pelo trabalho dos advogados, do juiz, enfim, e das instituições que estão presentes aqui, nós temos muitos casos de sucesso do ponto de vista do reconhecimento de direitos, do ponto de vista da investigação de crimes derivados de violência policial, do ponto de vista da reparação em determinadas circunstâncias. Acho que um dos objetivos do protocolo que a gente pode insistir muito e trabalhar, inclusive, com ferramentas digitais para que a gente possa dar isso acesso não só às pessoas que estão acompanhando, mas também à sociedade como um todo, é o compartilhamento e a divulgação desses casos de natureza positiva. Uma terceira agenda que eu acho que é muito importante, e a Secretaria-Geral incentiva e faz questão de participar, é a gente tentar criar, do ponto de vista institucional, uma espécie de rede de proteção às pessoas que estão envolvidas na execução do protocolo, especialmente aqueles indivíduos que, na sua vida cotidiana, de alguma maneira, foram tocados pelo problema da violência e que precisam de proteção. A gente já tem isso, de alguma maneira, por conta dos programas de proteção de direitos humanos da Secretaria, mas é muito importante que essas vítimas, esse tipo de vítima do problema que a gente está tocando aqui, seja incorporado e esteja presente. Por fim, na verdade, essa audiência pública é mais uma oportunidade para a gente refazer a convocação de todas as instituições do governo federal, que acho que já fechou uma posição muito forte nisso, mas especialmente, e aí fica um pedido bem registrado a todas as instituições que estão aqui, especialmente o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente consiga, num trabalho de muito diálogo no Congresso Nacional, aprovar o fim dos autos de resistência. A aprovação do fim dos autos de resistência certamente vai ser a contribuição de curto prazo mais concreta que esse protocolo pode dar, que as instituições e que as pessoas que estão trabalhando por essa causa podem dar. Queria citar a boa experiência do governo de São Paulo, que, ao limitar, de alguma maneira, inclusive administrativamente, os autos de resistência, fez cair drasticamente os assassinatos registrados por policiais. E essa é uma ação que eu acho que, do ponto de vista daquele objetivo número um do nosso protocolo de defesa do direito à vida, é, talvez, a nossa agenda prioritária. E, certamente, se a gente já estiver com o apoio do ministro da Justiça, que encarou isso como uma causa, da presidenta da República, de muitos parlamentares dentro do Congresso Nacional, do Ministério Público, OAB, Defensorias, Tribunais de Justiça, certamente a gente vai dar uma contribuição para as comunidades, certamente a gente vai dar uma contribuição para a redução da mortalidade da juventude negra. Muito obrigado. Obrigado, colega e amigo Diogo, ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu quero aproveitar para também registrar a presença da Coordenadora-Geral da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Beatriz Cruz da Silva, a Magali da Silva Almeida, do Conselho Federal de Serviço Social, da Promotora de Justiça do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, do Juiz do TRT da Quinta Região, Agenô Calazãs da Silva Filho. E se estiver no recinto, não estou vendo, o desembargador Juscelio Manuel Narcisa, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Houve aqui um pequeno problema de condução, isso para o virginiano é gravíssimo, mas, enfim, porque não me avisaram que o doutor Gilberto Gabriel de Carvalho, que é um sobrenome fortíssimo, Carvalho, quando a gente se ouve, e falará em nome do ministro da Justiça, aqui representando, darei a palavra última para o ministro Giovanni, até em homenagem à elegância de ontem e de hoje. Me obrigou até a pegar uma gravata melhor para estar aqui hoje. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, doutor Jarbas, boa tarde, doutor Guilherme, doutor Giovanni, doutor Diogo, a quem cumprimento todos os colegas do governo federal. Faço um cumprimento especial também à plateia, na pessoa da doutora, da nossa querida Débora, que faz parte do movimento muito importante da sociedade civil, que certamente representa de forma muito intensa e contundente a luta de mães de jovens negros que são e que foram vítimas da violência estatal. Então, acho que é representativo poder ter a Débora aqui na plateia e poder, em nome do ministro da Justiça, num evento como esse, poder representar aqui a parte dessa juventude. e quando nós falamos muitas vezes dos nossos desafios democráticos, o desafio da garantia do acesso à justiça, é importante a gente compreender o momento histórico que nós vivemos. Nós somos um país em que o nosso tempo de juventude passa muito rapidamente e nós vivemos num país que viveu por 388 anos uma situação em que pessoas como eu, como Giovanni, como a Débora, como o Felipe que está aqui presente, como a doutora Ivone e o Wagner, que não tinham sequer reconhecido a condição de pessoas humanas, tratadas como objeto, pessoas escravizadas e sem a sua identidade e dignidade respeitadas, a não ser pelo trabalho que exerciam e o produto do seu trabalho. Então, é muito representativo estar aqui nessa posição tratando desse tema e colocando no momento como o Diogo bem colocou, no momento em que o Brasil ele mostra a capacidade de consolidando um processo democrático e falando de tempo histórico, a gente não tem nem 20% do tempo que nós passamos sobre um regime de escravidão o tempo que a gente conseguiu viver em democracia. Então, num tempo histórico que caminha de forma tão mais lenta, nós conseguimos romper com um problema muito sério para o nosso país que é o problema da fome. Então, um país que tem a pretensão de garantir a nossa juventude negra o acesso à justiça, conseguir promover socialmente toda a nossa população que sofre com as vulnerabilidades sociais é um desafio que nós temos demonstrado que temos a capacidade de romper. falar, então, da garantia de um direito tão fundamental como o do acesso à justiça tem que levar em consideração os desafios do desenvolvimento social, da superação das vulnerabilidades sociais, mas que também tem que reconhecer uma situação que os dados têm demonstrado de forma muito contundente a existência de um racismo institucional. Não seria outra coisa a explicar que hoje, do ponto de vista da violência, nós conseguimos reduzir de forma significativa a mortalidade violenta de jovens brancos e, do ponto de vista dos jovens negros, os dados aumentam e, por isso, nós temos buscado alternativas no âmbito da política pública para tratar desse tema. Então, o Ministério tem buscado, por exemplo, com programas como o Brasil Mais Seguro, muito bem conduzidos pela Senas, aqui representados, aqui representada pela doutora Beatriz e outros, tantos parceiros de governo, a própria SRJ, tratar dessa questão da mortalidade da juventude negra por meio de ações de segurança pública na prevenção e repressão a esse tipo de crime. Para não me alongar, faço coro a uma prioridade que é a mais absoluta do ponto de vista da nossa política legislativa, que é hoje o fim dos autos de existência. A aprovação do projeto de lei para nós, enquanto governo federal, é a maior prioridade legislativa do momento para enfrentamento dessa questão e colocarmos o nosso país em mais um ponto de avanço civilizatório. E, para além da aprovação do PL 4471 de 2011, nós sabemos que é possível no âmbito da política pública e nós aqui enquanto órgãos responsáveis pelo exercício da justiça do nosso país e com as atribuições que temos, exercer um papel enquanto não temos a aprovação do projeto de lei, mas conseguir garantir no âmbito do nosso cotidiano para que não haja mais as mortes não esclarecidas que atingem hoje, assolam a nossa população jovem, especialmente a nossa população negra. Nós sabemos que há possibilidades no âmbito dos atuais marcos constitucionais para que também as nossas instituições exerçam um papel mais incisivo do ponto de vista da prevenção e da repressão a esse tipo de conduta. Então, é um momento importante que nós aqui, juntamente com a sociedade civil, nos coloquemos também na responsabilidade de atuar de forma cotidiana no controle da atividade inadequada dos agentes públicos que venham a levar os nossos jovens a mortes não esclarecidas, mortes não devidamente apuradas. Do ponto de vista do Ministério da Justiça, estamos tratando essa agenda como agenda absolutamente prioritária. Entendemos que é fundamental fortalecermos os instrumentos para o desenvolvimento social da nossa população e, sobretudo, a garantia do direito à vida e uma atuação estatal em enfrentamento ao racismo institucional e ao reconhecimento da nossa juventude como fator promotor fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, secretário de Assuntos Legislativos, Ministério da Justiça, Gabriel de Carvalho, na sua manifestação. Enfim, depois nós teremos o privilégio de ouvir o ministro Giovanni na sua apresentação sobre o tema do controle da atividade policial. Não, não, sobre as ações afirmativas no combate ao racismo institucional e as garantias do direito à juventude negra, que é o painel, o segundo painel. Mas, de toda forma, as suas palavras nessa abertura são muito importantes para todos nós que estamos nessa luta conjunta. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público por mais as iniciativas. Como o doutor Javas já fez menção, nós estivemos aqui ontem, por força de um outro tema ter sido colocado na pauta, que é o debate sobre a implementação da política de cotas nos concursos públicos na esfera do Ministério Público. E, no dia de hoje, retornamos para tratar desse tema de relevância e importância, que é o tema que diz respeito à garantia da vida da juventude negra. A saudação a uma mesa como essa é uma coisa difícil. Eu estava olhando o tempo passando e tentando ver quem é que eu poderia justificar, cortar ao saudar, e não é possível. Então, eu resolvi me socorrer do Darcy Ribeiro, que costumava dizer que ele definia as causas nas quais ele entrava pelas pessoas às quais ele estava, com quem ele firmava fileira. Então, certamente, essa causa que é objeto do nosso debate hoje, se eu tivesse que escolher pessoas para estar ao lado para fazer esse enfrentamento, certamente há pessoas que não estão hoje aqui, mas certamente todas as pessoas que estão nessa mesa certamente estariam nessa lista. e acho que nós, por um debate nesse momento histórico, acho que nós somos bem posicionados. Eu vou ser breve, como disse o doutor Javos, eu retornarei mais tarde. Queria destacar a importância dessa iniciativa, desse protocolo, a conjunção de esforços das instituições que são signatárias do protocolo, a Secretaria-Geral, representada aqui pelo meu querido amigo Diogo, o Ministério Público, enfim, o conjunto de instituições do Ministério da Justiça, o conjunto de instituições que estão representadas, o rebatimento dessa iniciativa nas esferas estaduais, com iniciativas do Ministério Público do Estado da Bahia, a doutora Bernadette, quem eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, a experiência do Ministério Público de Pernambuco, o sei de experiência do Ministério Público de Minas Gerais, então, certamente, a construção se faz por esse caminho. Queria, uma vez feito esse registro, apenas para concluir a fala, chamar a atenção para a dimensão política desse debate. Os níveis de mortalidade por causas violentas de jovens negros e negras no Brasil é, no meu entendimento, a única variável demográfica que nós temos fora de controle no Brasil. nós conseguimos fazer projeção e ter algum nível de controle através das políticas públicas de todas as demais variáveis demográficas ao fazer a gestão dos processos sociais e econômicos históricos do país. Taxa de natalidade, expectativa de vida, enfim, nós tivemos aumento de expectativa de vida das pessoas ao longo dos últimos anos, taxa de natalidade, mas, no que diz respeito a essa variável, que é o nível de mortalidade de jovens negros, essa variável está completamente fora de controle. E essa variável está colocando em risco qualquer perspectiva de se pensar uma política de crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Já deixou de ser um problema das polícias, já deixou de ser um problema do Ministério Público, se transformou em uma questão de Estado e está colocando em risco o Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro, se nós não conseguirmos reverter esse descontrole, o Estado brasileiro simplesmente se tornará insolvente e insustentável nos próximos 20 anos. Porque nós não teremos força de trabalho, considerando que a juventude negra constitui a maioria da juventude brasileira, e, portanto, constituirá, se sobreviver, a maioria da força de trabalho brasileira nos próximos anos, nós não teremos condições de sustentar todo esse fantástico aparato que nós criamos por força de não ter pessoas para conduzir esse processo. Então, já foi longe demais. O grau de negligência, o grau de invisibilidade, o grau de secundarização dessa questão, já foi longe demais. Ou nós revertemos isso, e essa pactuação representada por esse protocolo já aponta um caminho, ou nós revertemos isso, ou nós vamos caminhar para a insolvência, não apenas por conta da eliminação dos jovens, mas a sociedade brasileira se tornará uma sociedade insolvente, o Estado brasileiro absolutamente sustentável. Obrigado. Obrigado, ministro. Encerrando essa longa, mas profunda e necessária abertura da audiência pública, eu quero aqui só pontuar, já que todas as questões foram faladas, a razão de ser da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Estamos aqui por isso, pela atuação do Ministério Público na questão e em tantas outras questões de relevância social, e os conselhos, os que sabem, a maioria, com certeza, os que não têm conhecimento mais profundo, eles foram criados com a Emenda 45 de 2004, iniciativa muito forte do governo federal, o presidente Lula, e para fazer o controle administrativo financeiro e disciplinar, no caso do CNJ do Poder Judiciário, no caso do CNMP do Ministério Público. Mas nós entendemos que o Conselho Nacional do Ministério Público, e falo especificamente pelo Conselho, mas, Nacional do Ministério Público, mas sei das iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, que nós podemos fazer mais e devemos fazer mais. Até porque a verdadeira caixa preta do Ministério Público, por exemplo, nunca existiu. Tínhamos as nossas deficiências, o Conselho Nacional do Ministério Público foi muito bem-vindo para a instituição, foi aplaudido e apoiado pelo Ministério Público brasileiro, e veio, certamente, dar essa unidade nacional, pelo menos dentro do possível, no que couber, da instituição nacionalmente falando, e também corrigir mais elas que existiam e ainda existe alguma outra localizada no Ministério Público, mas que o Conselho tem funcionado para corribir e, sobretudo, corrigir e orientar. Mas nós entendemos que, na composição passada e com apoio da atual, que o Conselho pode mais e que o papel no futuro do Conselho, não agora, essas outras questões ficarão sendo residuais, resumidas, talvez, ao plenário, e essa força de trabalho, essa importância de um órgão central planejado para o Ministério Público tem que ser utilizada para cumprimento dos princípios constitucionais naquele da eficiência, da boa atuação do Ministério Público. E a situação nacional, diversamente do Poder Judiciário, o Ministério Público não tem uma organização verticalizada, o Ministério Público é horizontal, então não há um órgão de cúpula do Ministério Público brasileiro. Então, o Conselho, este Conselho, ele serve para trazer todos os ramos e unidades do Ministério Público para um diálogo franco, uma ação coordenada nacional em cima de princípios. E daí, por que a função mais importante do Ministério Público, a mais importante, é a promoção dos direitos sociais nas suas várias e inúmeras vertentes. E daí, porque a Comissão de Direitos Fundamentais foi criada e teve um olhar para aqueles que mais se precisavam, que mais precisam da atuação do Ministério Público ainda, e também, de outro lado, para nós buscarmos, ministros, uma afinidade com as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo na área social, e que são muitas e notórias. Então, o objetivo é que o Ministério Público se alinhasse dentro do possível a um pouco dessa ação governamental, e que, então, o Ministério Público não andasse para um lado, o governo para o outro, aí as outras instituições, aí vai se ampliando, razão pela qual estamos aqui hoje. Então, nós temos um trabalho específico no combate à desigualdade racial, aqui os colegas que compõem o grupo estão presentes, aqui o colega Libânio, a Andréa, a Bernadette, a Luísa esteve conosco, enquanto aqui no Conselho, como membro colaborador, e tantos outros colegas do Ministério Público brasileiro. Então, essa Comissão de Direitos Fundamentais, ela vem exatamente nesse sentido de promover a atuação do Ministério Público, respeitando a independência, a autonomia de todos os Ministérios Públicos, mas sendo o elo que une o Ministério Público brasileiro nessa luta em defesa das populações que até então não respeitavam os seus direitos no país. dessa forma, eu quero aqui então agradecer a presença de todos que participaram da abertura, e sei que algumas autoridades têm compromisso, até imagino tantos compromissos que o meu amigo Wagner, que pode até ter no Ministério da Justiça, entre outros, fiquem à vontade, se precisarem se ausentar, nós vamos encerrar essa fase aqui, e vamos abrir aqui para essa audiência pública meio sugêneres que terão a parte de uma discussão, uma apresentação, até chegarmos, enfim, no debate direto com as pessoas que estão participando com a sociedade organizada ou não. Então, eu agradeço aqui a presença de todos que quiserem continuar nos seus diversos lugares, fiquem, ficarem à vontade para também tiverem compromissos de se ausentarem. Obrigado. 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 Não, 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 são nove, não, são seis. Não, 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 aqui, depois eu, o painel. Agora, nesse momento... Quero convidar o professor Evandro Charles Pisa Duarte, da Faculdade de Direito da UNB, e também o professor Danilo de Souza Moraes, da Universidade de São Carlos. Eu quero convidar também os debatedores, o promotor Soel Arpini, membro auxiliar do Conselho Nacional, o doutor Gilberto Stani Vanello, da Polícia Civil, delegado de Polícias do Estado de São Paulo. Para sentar nessa... Qualquer pode ficar à vontade, não há todo esse formalismo. Também é a doutora Áurea Maria de Oliveira Manuel, defensora pública do Núcleo Especializado de Combate à Discriminação Racial e Preconceito. E convidar o Hélder Costa, coordenador do Fórum Nacional de Juventude Negra. A desembargadora já está aqui conosco, Ivone Caetano, minha prima. E a presidenta do Fórum Nacional de Ouvidores, Elivânia Estrela Aires. Checado todo mundo. Acabei? Tem vaga aí, Luciano? Estão debatedores. E, pela organização, nós estamos atrasados aqui uma hora e dez, mas por uma boa causa. E a previsão é que os dois professores falem por dez minutos cada um. Eu vou controlando o tempo. E depois os debatedores façam uso durante três minutos para instigar a discussão e, certamente, trazer mais elementos para termos uma melhor compreensão do tema. Então, eu passo a palavra para o professor Evandro Charles Piso Duarte, da Faculdade de Direito da UNB. Então, enquanto eu monto o data show, eu posso começar direito. O data show já está funcionando? Eu tinha emprego. O data show já está... Já está? Aí está, está, está. A gente vai começar aqui com... A gente vai começar aqui com... A gente vai começar aí, depois vai... Então, obrigado, professor Evandro, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, autoridades, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, Sociedade Civil, Defensoria Pública, especialmente. E explicar um pouco, eu acho que para iniciar, o ponto de vista do qual eu estou falando. Nós começamos a desenvolver o tema da discriminação racial há um tempo atrás, uns 15, 20 anos, num primeiro livro, que era Criminologia e Racismo. E a perspectiva era entender um pouco como se fundam, como se fundamentam os pressupostos do racismo dentro do discurso jurídico, como interagem as teorias raciais com o discurso jurídico. E, nos últimos dois, três anos, passamos, então, a debater um pouco o problema da segurança pública e racismo, especialmente com uma disciplina no curso de mestrado da UNB, cujo título era justamente esse, segurança pública e racismo, e depois ela passou a ser uma disciplina, agora, também da graduação. O segundo ponto de partida é uma pesquisa ainda em andamento, não divulgada, porque ainda não chegamos à parte de apresentação dos resultados, e que eu vou fazer alguns comentários sobre a pesquisa, porém, não posso apresentar os dados por uma questão de protocolo que nós assinamos no momento de realização da pesquisa. Mas é uma pesquisa que envolve o debate sobre abordagem policial e os efeitos da abordagem sobre práticas discriminatórias. Portanto, eu não estou falando de controle da atividade policial a partir daqueles mecanismos internos ou externos de controle. Eu estou falando de controle através de uma perspectiva pouco debatida, que é a jurisdicionalização do trabalho policial. De forma bem concreta, a conversa com os policiais demonstra algo muito interessante. Os policiais, na verdade, não apenas executam tarefas a partir do seu ponto de vista, mas eles executam tarefas com a expectativa de que seu trabalho seja valorizado. E a valorização do trabalho representa a possibilidade de conseguir ou de alcançar uma condenação. Portanto, em cada um dos milhares de processos que nós encontramos no cotidiano, o poder judiciário valida aquele trabalho realizado nas ruas. Aquele trabalho que é apenas uma ponta do iceberg de um conjunto de ações que são empreendidas, sobretudo, naquele policiamento que a gente chama de policiamento preventivo. E, com isso, eu gostaria de introduzir uma outra ideia, que é a ideia de controle jurisdicional da atividade do trabalho policial, propriamente daquilo que é feito nas ruas. Se nós consideramos as diversas falas, e eu acho que aqui nós vamos ouvir muitas falas sobre isso hoje, sobre os padrões de violência contra a juventude negra, nós temos um cenário de fundo, um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? A guerra contra as drogas. Não é possível se falar em genocídio, violência, racismo institucional sem retomar esse cenário, que é o cenário da guerra contra as drogas. E, nesse cenário, nós encontramos já diversas pesquisas que vão demonstrando um pouco qual é o padrão que nós estamos estabelecendo nas ruas. O senhor pode passar uns dois para diante já, algumas estatísticas. Eu tomei aqui como base a pesquisa elaborada pelo Neve. Tem outra pesquisa importante coordenada pela professora Boatê, no Rio de Janeiro. Outra pesquisa coordenada com a presença da professora Ela, a professora Beatriz Vargas. No conjunto, elas vão demonstrar o quê? Que o impacto da lei de drogas de 2006 gerou um aumento exponencial do encarceramento e, mais do que isso, gerou um aumento do encarceramento a partir de prisões de natureza provisória. Quando nós olhamos para esse padrão de ação policial, nós vamos perceber que as pessoas, a juventude, está sendo, em regra, presa preventivamente e que apenas um terço dos casos de prisão preventiva, ou seja, na faixa de 33%, corresponde à aplicação de regime fechado. Então, existe um padrão de jurisdicionalização da prisão preventiva que ele é essencialmente desigual e que ele vai recair sobre um determinado conjunto. O outro problema que me atraiu muito no decorrer da pesquisa, eu acho que a gente vai conversando, até porque não dá para passar por escala que os meus, as minhas transparências, o outro problema que me apareceu muito foi tentar entender que tipo de prova leva à condenação de um cidadão num processo de tráfico de drogas. E é interessante porque os estudos se repetem. Basicamente, você tem um patrulhamento, uma atividade de patrulhamento na rua e, logo em seguida, você tem a apreensão supostamente da droga, a confissão espontânea daquele que foi abordado e, no processo, a base da prova é essa. Curiosamente, aquele que compra droga, ele desaparece no curso do processo. A outra coisa que é interessante é que desaparece também no curso do processo a presença de um elemento que, às vezes, é colhido. Um dos meus alunos conseguiu comprovar que o uso de imagens em algumas polícias só aparecem quando elas servem para a condenação. Quando elas servem, quando elas poderiam servir para a absolvição, elas não são incorporadas ao processo. Ou seja, eu tenho um poder judiciário que diz o seguinte, um cidadão que está numa delegacia, esse cidadão confessa naquela delegacia, sem assistência nenhuma de advogado, sem assistência jurídica, supostamente, esse processo é um processo que não tem nenhum vício constitutivo. O que é paradoxal nesse caso? Só um minuto. Desde a Constituição de 1988, nós assumimos no nosso discurso a ideia da exclusão da prova ilícita, que era uma doutrina criada no ambiente americano em 1914. Então, nós poderíamos situar isso. Nós temos uma corte constitucional que começa a dialogar sobre a exclusão da prova ilícita em 1996. E nós temos uma corte constitucional americana que começa a debater o problema em 1914. Mas tem um fato que me parece interessante, que são dois julgamentos do sistema americano. Um deles é o caso Miranda. No caso Miranda, a corte vai debater o fato de que alguém teria confessado, que um cidadão Miranda teria confessado perante a autoridade policial a existência de um estupro. E a corte americana diz o seguinte, aquele que está diante da autoridade policial ou da autoridade que investiga, está numa condição ontológica de subalternidade. Não se pode validar confissões que são conseguidas por meio dessa relação de predomínio da autoridade policial sobre o cidadão comum. O que nós percebemos com esse mesmo direito que é o direito à assistência advogado no caso brasileiro? Que nós fazemos uma interpretação formal. O nosso cidadão pode chamar o advogado caso ele queira. Mas a grande massa que é a massa da juventude negra, da juventude pobre excluída, não tem acesso ao advogado. E nós validamos isso como se isso nada fosse. Então, me parece que há um problema primeiro estrutural dessa prestação jurisdicional aqui que precisa ser revisitada. Sobretudo com relação ao padrão de hipossuficiência que se encontra nas delegacias de polícia. Outro detalhe que é, acho que, importante para a gente pensar. O problema da questão da abordagem policial. Em Terry versus Ohio, a Suprema Corte começa a debater o seguinte. A abordagem policial necessita de uma... A abordagem policial necessita de uma suspeita razoável. E começa se discutir o que é uma suspeita razoável na abordagem policial. Como eu tenho dois minutos, eu vou simplificar o argumento que eu escutei dos policiais sobre igualdade e abordagem policial. Como vocês acham que os policiais responderiam uma demanda sobre igualdade e abordagem policial? A resposta é aborda todo mundo. Se nós fizéssemos abordagem em todos, nós teríamos igualdade. Curiosamente, o sistema americano de preservação de garantias e direitos fundamentais diz o contrário. O policial tem que ser treinado para não fazer abordagens desnecessárias. Nós não podemos legitimar abordagens desnecessárias como método de combate ao tráfico de drogas. E, com isso, eu gostaria de pensar um pouco sobre esse caráter, que é o caráter estrutural, estruturalmente racista, desse modelo de intervenção de combate à política de drogas. E por que eu digo que ele é estruturalmente? Eu gostaria de uma simplificação bem direta. Alguém pode dizer que não gosta de pescar determinado tipo de peixe. Se eu afirmar que eu quero aquele peixe ou não quero, alguém pode falar que eu tenho um problema subjetivo com aquele peixe e eu discrimino ou não discrimino o peixe. Porém, é bom a gente lembrar que o tipo de rede que você cria e, portanto, os padrões de investigação que você incentiva, que você valida, são as nossas redes. E, ainda que eu diga que eu não tenho nenhum problema, com aquele peixe que está lá adiante, o fato é que a rede que eu criei vai selecionar determinado tipo de peixe. O que nós temos hoje com a política de drogas é basicamente isso. Nós fazemos uma política de drogas voltada para o pequeno varejo, para aquele comportamento de rua e, obviamente, nós encontraremos os mesmos dos peixes, porque são aqueles que, dentro da estrutura social, estão na condição de desvantagem. Além disso, nós temos um outro problema, que é o impacto negativo sobre as políticas de ação afirmativa feitas no Brasil nos últimos anos. Um jovem negro me disse o seguinte, eu não aguento mais. Toda vez que eu vim para a universidade, ele era de uma política de ação afirmativa na Federal do Paraná, eu, quando eu venho para a universidade, eu já vim preparado para ser abordado. E eu perguntei para ele, quantas vezes você é abordado? Você fala que está abordado quanto, mas quantas vezes? Quantas vezes você é abordado em um ano? Ele falou, 80 vezes. É impossível a gente conceber uma sociedade em que um jovem seja abordado em um ano 80 vezes. É impossível. Ainda que seja um caso extremo, mas essa sociedade, ela não tem um padrão de respeito aos direitos fundamentais. Então, em resumo, o que eu queria colocar, eu acho que são essas duas questões. É, vamos olhar para padrões de treinamento policial, é indispensável, mas é necessário que o Poder Judiciário dê um recado para a atividade policial. Nós não valoramos determinado tipo de trabalho. esse trabalho não nos interessa. Esse trabalho não interessa apenas para encher cárcere com baixa qualidade probatória. Eu acho que essa seria a provocação que eu gostaria de fazer. Evandro, eu quero registrar aqui a presença também do Wilson Velestia, do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União, presença constante aqui nos nossos trabalhos, e passar a palavra então para o professor Danilo de Souza Moraes, sociólogo, doutorando de sociologia pela Universidade de São Carlos, também por 10 minutos. Vou pedir aqui uma licença para gravar aqui para a TV Justiça, para a nossa jornalista poder continuar seu trabalho em outras causas. e volto. Primeiro, agradecer a oportunidade dessa audiência pública e dizer que tenho que dar os parabéns a todos os envolvidos, tanto da sociedade civil como também do Ministério Público, Judiciário e os teles aqui por estar então executivo. Bom, nesse desafio aqui de falar em 10 minutos sobre o tema, só também localizar de onde vem a minha fala, enquanto pesquisador das relações raciais, da sociologia das relações raciais no Brasil e professor no curso de aperfeiçoamento e educação das relações étnico-raciais no Brasil. Eu vou apresentar aqui a vocês alguns dados, mas mais propriamente tentar fazer três coisas aqui. Tentar primeiro falar um pouco sobre como se apresentam as barreiras de acesso à justiça para a juventude negra no Brasil. Como se apresentam, que barreiras são essas com alguns exemplos. Como se constituem, como se construíram essas barreiras em uma sociedade que é o produto do encontro colonial, do processo colonial como é o Brasil e às vezes a gente abstrai isso das nossas análises e isso acaba não fazendo com que a gente compreenda ou não ajuda a gente a compreender bem como a justiça se construiu no Brasil, como os aparatos policiais se constituíram no Brasil, como o controle de população é algo fundamental para a constituição do Estado Nacional e, bom, ao meu ver, ele ainda é uma forma privilegiada de ação, tanto da justiça como também das polícias no Brasil. E, por fim, como nós podemos buscar a desconstrução dessas barreiras de acesso à justiça por parte especial da juventude negra. Bom, com exemplos bastante diretos em relação às barreiras, parte das barreiras para o acesso à justiça e os resultados das barreiras do acesso à justiça no Brasil podem ser vistos em diversos indicadores. Dois deles têm chamado mais atenção nos últimos anos no Brasil. Um deles é sobre vitimização, que acredito que boa parte de vocês conheça, os homicídios e a desigualdade racial nos homicídios no Brasil. Mas também é importante mencionar os dados relacionados ao resultado da ação policial. E aí eu vou citar um dos dados da pesquisa, de parte da pesquisa do Grupo de Estudos da Violência e Administração de Conflitos da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, que o NEAB, o núcleo ao qual eu pertenço, o Núcleo de Estudos Afro Brasileiros, colaborou localmente em São Paulo. Eu não posso dar os dados de outros estados, porque faz parte também do edital que nós assinamos com a Senasp e ainda está em processo de divulgação desses dados dos outros estados, mas a gente pode falar de São Paulo porque esses dados foram colhidos com o recurso do CNPq, esses relacionados à letalidade policial em São Paulo. Então, dados de vitimização e, de outro lado, também os dados de encarceramento, que o professor Evandro aqui já mencionou como eles se produzem, mas só para que a gente mencione um pouco da desigualdade racial também no encarceramento no Brasil, que todos e todas vocês também sabem, não só aqui dos poderes públicos representados, mas, em especial, dos movimentos negros, da sociedade civil que está aqui representada e em luta pela igualdade racial no Brasil, demonstram também a desigualdade racial no sistema prisional brasileiro. Em relação à vitimização aos homicídios, só para... Eu acho que tive a oportunidade de ouvir a intervenção de todos na abertura aqui, mas acho que, em mencionar o aumento dos homicídios de jovens negros, jovens, aí o mapa da violência de 2014, os mapas da violência utilizam o critério de jovens de 16 a 24 anos, apesar da política nacional de juventude, depois do Estatuto da Juventude, ter estabelecido juventude como um intervalo entre 16 e 29 anos. Mas, como o mapa é um pouco anterior, então ele utiliza esse critério por comparabilidade, ele continua usando essa definição de jovem até 24 anos. Na comparação das mortes de 2002 a 2012, é muito importante citar esse dado, que a morte de jovens brancos caiu 32,3%, quase diretamente a proporção em que aumenta a morte de jovens negros, que é de 32,4%, ou seja, no intervalo de 10 anos, enquanto cai 32,3%, o número de jovens brancos mortos por homicídio no Brasil, sobe 32,4% do número de jovens negros mortos no Brasil. Bom, se nós analisarmos as taxas de homicídio no Brasil nesse intervalo, elas se mantêm relativamente estáveis, certo? portanto, aqui a gente percebe que há efetivamente não só a reprodução da desigualdade racial, nesse caso, nos homicídios, mas a produção de uma brutal desigualdade racial nos homicídios do Brasil, ou seja, nesse período se produziu também mais igualdade racial nos homicídios do Brasil. E aí é importante nós levarmos em consideração isso, a sociologia, a ciência política e outras disciplinas nas ciências humanas muitas vezes desconsideraram esse dado, muitas vezes a diminuição da desigualdade e mesmo da pobreza não significa diminuição da violência, inclusive a diminuição a violência que afeta mais diretamente aqueles mais, os setores mais vulneráveis e a CEPIR tem chamado atenção em relação a isso, a ministra Luísa tem chamado atenção em relação a isso desde a última conferência de promoção da igualdade racial, quer dizer, de uma maneira até paradoxal, aqueles que mais subiram do ponto de vista da ascensão econômica no Brasil são aqueles que hoje mais morrem por homicídios, que são jovens negros. Bom, mas também a gente tem que chamar a atenção para o dado, e aí é um dado inédito, que o Grupo de Estudos da Violência e Administração de Conflitos de São Carlos colheu a partir das ouvidorias das polícias no Estado de São Paulo, demonstrando que em São Paulo uma pessoa negra tem três vezes mais chances de ser morta pela polícia do que uma pessoa branca. No Estado, que está longe de ter uma maioria negra, hoje aproximadamente 30% da população no Estado se auto-declara preto ou pardo, isso significa algo muito relevante do ponto de vista da desigualdade racial como produto da ação letal da polícia. Então, os dados da vitimização da população negra, da população negra jovem, apontam um dos resultados das barreiras do acesso à justiça e a efetiva segurança pública para a juventude negra. De outro lado, os dados sobre encarceramento, que vocês também devem conhecer, mas é importante que a gente mencione, também apontam que hoje, hoje não, desculpe, dados de 2012 do DEPEN, são dados absolutos, há uma pesquisa em curso com os dados de cada um dos Estados brasileiros, que a gente também não pode divulgar quem ainda está em processo de finalização, mas em dados absolutos, isso pode ser colhido no DEPEN, mais de 60% dos encarcerados no Brasil são pretos ou pardos, ou seja, são população negra. Desses, mais de 50% jovens. Portanto, o resultado da ação da justiça no Brasil, ou da ação, enfim, o resultado das barreiras e da ação da justiça no Brasil é o encarceramento, no caso, aqui, desses dados nacionais, e também do ponto de vista da ação, daqueles que deveriam proteger a vida, que é a ação policial, aqui, diretamente com dados de São Paulo, nós vemos que é a flagrante desigualdade racial, também do ponto de vista da letalidade policial. Então, para a gente... Nossa, metade, vamos lá, nos dois minutos. Tentando simplificar aqui o argumento, a novidade atual é que, na verdade, não vou ter tempo de fazer a descrição que eu gostaria aqui, mas é muito importante para aqueles e aquelas que não são do movimento social, porque nós, as pessoas, eu falo aqui enquanto pesquisadores das relações raciais, eu falo aqui como pesquisadores das relações raciais, mas também enquanto militante do movimento negro. É importante frisar essa trajetória também que a gente não deixa a nossa militância em um outro lugar quando vem aqui falar sobre dados relacionados à desigualdade racial ou coisa que o vale. E nem quando vira ministro, acredito. Mas, para aqueles que não conhecem, a trajetória de reorganização do movimento negro brasileiro tem um de seus marcos fundamentais, uma manifestação no ano de 1978 nas escadarias do municipal em São Paulo, que foi a manifestação que deu impulso para a construção do movimento negro unificado. Naquela época ele não tinha esse nome. Hoje conhecido, já há algum tempo conhecido como MNU. As três questões que esse movimento levantava, em 1978, e como questões fundamentais a tratar relacionadas à população negra eram, um, foi a leitura de um manifesto feito por presos, que eram supostamente presos comuns, mas eram presos que se identificavam como pessoas negras e diziam que o sistema judiciário, na verdade, o sistema de justiça, na verdade, construiu uma seletividade que encarcerava em demasia, de uma maneira desproporcional, a população negra e, portanto, eles também eram presos políticos. Em 1978. Também foi uma manifestação que colocava como protesto a condição de espancamento e posterior morte de um trabalhador negro nas dependências de uma delegacia policial em São Paulo. E, por último, a terceira questão que também motivou aquela manifestação foi a discriminação racista de jovens negros em um clube de regatas Tietê, também em São Paulo. Portanto, vocês vejam, em 1978, vários dos elementos que nós estamos tratando aqui hoje, em 2014, relacionados à não discriminação e à construção de uma sociedade que supera o racismo institucional, já estavam presentes. O que a gente tem de novidade, portanto, hoje, para além dos movimentos de juventude negra dos anos 2000, que construíram, como disse aqui a secretária Ângela antes de mim, o mote de que no Brasil nós precisamos combater o genocídio que hoje se apresenta para a juventude negra brasileira, o genocídio ou o extermínio, esse é um termo que vem desde o dia do nascimento, livro O Genocídio do Negro Brasileiro, mas foi reapropriado pelo movimento de juventude negra nos anos 2000, para além desse movimento, que a gente tem de novo é alguma permeabilidade do Estado brasileiro para atender essas demandas que não são demandas novas. E, efetivamente, reconhecer o racismo institucional no Brasil, e aí, para eu poder concluir, reconhecer o racismo institucional que constitui essas barreiras de acesso à justiça e tem como resultado a morte violenta de jovens negros ou o seu encarceramento, reconhecer que, não necessariamente, os atores, os agentes, os sujeitos da política de segurança pública ou da justiça, seja o promotor, seja o juiz, do ponto de vista das suas atitudes pessoais, estejam discriminando ou sejam racistas. Não é disso que se trata. Se trata de um sistema construído secularmente no Brasil, que teve como instituição principal por mais de 300 anos, por mais de 300 anos, a instituição principal do Brasil foi a escravidão. Só há 126 anos nós nos livramos dela, nos livramos em parte, nos livramos em parte, mas nos livramos do ponto de vista formal. Mas as raízes da reprodução dessa sociedade, que, para a grande maioria da população, não garante acesso à justiça e à vida segura, se mantém. Portanto, que nós precisamos, do ponto de vista das instituições do Estado, como ponto principal, eu teria que alencar algumas outras questões aqui, como o fortalecimento das defensorias, a revisão da política de guerra às drogas e a organização de uma política nacional de segurança pública efetivamente nacional, e não apenas de atribuição dos Estados. Mas, o principal ponto e que os movimentos têm levantado e aquilo que vai de encontro a essa perspectiva tem encontrado algum sucesso é que, do ponto de vista da formulação das políticas, do ponto de vista da execução das políticas, do ponto de vista da avaliação e monitoramento das políticas, nós tenhamos, de alguma maneira, um diálogo direto com as organizações das comunidades, com a sociedade civil organizada, com a sociedade civil não organizada, os sujeitos locais, porque, a partir dos sujeitos locais, nós vamos poder encontrar não só as soluções para o relacionamento com a instituição policial, por exemplo, que é um problema, mas a violência não está, nós sabemos, só na instituição policial, está, muitas vezes, nas relações cotidianas, na construção dos territórios, inclusive nas disputas dentro dos próprios territórios. Portanto, se há um ponto fundamental que nós precisamos e que, infelizmente, eu tenho que, aqui, para encerrar minha fala, tenho que dizer, ainda é bastante incipiente, se no caso das políticas de saúde, se no caso das políticas de assistência social, se no caso das políticas de educação, até, nós avançamos do ponto de vista da participação da sociedade civil para a construção das políticas públicas, no caso das políticas de segurança pública e de acesso à justiça, ainda essa participação é muito incipiente, e isso, para mim, é um dos principais fatores para que, hoje, ainda, o racismo institucional se apresente de uma maneira tão marcante para, principalmente, jovens negros e negras e as suas famílias. Obrigado. Eu sou o Zé Moraes, sociólogo e doutorando da Sociologia na Universidade de São Carlos, e eu quero só justificar que eu estou aqui tentando cumprir o que foi planejado. Então, sempre nos conforto essa questão do tempo, tendo em vista que tínhamos muito mais a ouvir do que, efetivamente, está sendo falado. No entanto, nós temos ainda, depois do coffee break, o debate público, então, as pessoas vão... A audiência pública tem esse objetivo, sobretudo, então as pessoas terão que falar. Se nós alongarmos muito, o tempo do final será menor para ouvir as pessoas. Então, eu lamento. Mas, enfim, temos tantas pessoas qualificadas com histórico para discorrer sobre esse tema aqui, que achei que cada uma dessas pessoas poderia ficar aqui uma tarde inteira falando. Mas, enfim, eu vou tentar cumprir um pouco do que foi programado, pelo menos um pouco, sem muito radicalismo sobre isso, não é, ministro? Então, eu passo a palavra aqui para o colega Soel Arpini, que é membro auxiliar da Comissão de Controle Externo da Atividade Policial e da Segurança Pública deste CNMP, que aí seria bom, porque trará uma abordagem do papel do Ministério um pouco, um pouco nisso. Mas, segundo a organização, seriam três minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente. Como o tempo é muito longo, não vou fazer as saudações de praxe, pulo essa parte. O artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição, coloca como primeiro direito de todo cidadão o direito à vida, não apenas como um bem jurídico, mas essencial para a formação da sociedade. Um Estado democrático de direito não pode ter esse adjetivo se não consegue sequer proteger a vida dos seus concidadãos. E também a Constituição elenca como uma função institucional do Ministério Público, dentre as suas inúmeras atividades, o controle externo da atividade policial. E essa função é tão relevante que há uma comissão nesse Conselho permanente que cuida desse tema. E, por diversas vezes, foi abordado pelos palestrantes, as pessoas que me antecederam e tiveram uso da palavra, de que realmente o principal ponto nefrálgico que clamam uma atenção é o alto índice de mortalidade da juventude negra, muitos dos quais em confronto policial. Só para termos uma noção, os famosos, famigerados autos de resistência, mais de 70% sequer são comunicados imediatamente ao Ministério Público. Além disso, apenas 10% dos estados publicam nos seus portais de transparência os índices de confrontos policiais e a relação de inquéritos instaurados. Isso chama a atenção da comissão e não por outra razão, na semana que vem haverá um encontro de controle externo da atividade policial, haverá um grupo de trabalho abordando o tema letalidade da ação policial e esse tema em razão ao confronto policial e os números trazidos em relação à juventude negra será abordado para que o Ministério Público tenha a consciência, como já tem, de que não são fatos isolados. É realmente um problema institucional que precisa ser combatido com o ordenamento jurídico que nós já temos. A leitura das leis do ordenamento jurídico é cultural. O professor Evandro Pisa disse que nos Estados Unidos por uma abordagem há necessidade de uma suspeita razoável. É o que diz o Código de Processo Penal Brasileiro quando exige fundadas suspeitas para que seja feita uma revista pessoal. O ordenamento jurídico fala ampaçã no alto de resistência, mas nunca exime a autoridade policial, nunca a eximiu de fazer a investigação policial, mas isso não ocorre. Então, gostaria de deixar consignado que esta questão, autos de resistência, a vitimização da juventude negra é uma preocupação da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Muito obrigado. a sua rápida manifestação mais profunda. Daqui a pouco nós vamos arrumar o Zenés aqui para tentar falar em tão pouco tempo um assunto tão relevante e profundo. Eu passo a palavra ao doutor Gilberto Estivanello, delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Rio de Janeiro. Saiu equivocado aqui. É, mas a grande... É, não, sou do Rio de Janeiro. Tá, ok. Morei em São Paulo, mas sou do Rio. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, ministros, desembargadores, conselheiros do CNMP e CNJ, aos magistrados, defensores, promotores públicos, todas as demais autoridades, aos atores sociais que se fazem presentes, a todo o público que está aqui. O que eu venho trazer e falar em nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro, certo? Então, é uma experiência limitada. Eu não conheço a realidade de todo o país, mas eu conheço, pelo menos, a da instituição na qual, na qual eu trabalho e a qual eu represento agora aqui. A polícia tem uma história longa e a história dela, o que eu considero mais importante frisar agora aqui é que é um órgão em transformação, transformação constante. A polícia já teve um passado no qual ela reprimia práticas como a capoeira. Ela era orientada como políticas de Estado a recolher o material dos capoeiristas e a conduzi-los às delegacias. A polícia teve um histórico de atuação repressiva por muita parte da sua história, orientação de Estado até. Agora, a polícia vem se transformando. Em 88, nós colocamos o concurso público como obrigatório para o cargo de delegado de polícia no lugar do acesso. Isso envolve o ingresso de pessoas mais jovens. A polícia vem trocando, vem mudando e ela vem refazendo sua mentalidade. A polícia não tem compromisso com o erro. Nós sabemos que o erro pode acontecer em qualquer lugar, mas nós não queremos compromisso com ele. E hoje, na academia, na nossa formação, qualquer acadepol que eu conheça tem como grade obrigatória direitos humanos e dentro dessa grade se aborda a questão da igualdade racial. nós temos discutido muito a questão do inquérito em si, a finalidade dele. Nós mesmos, todos, estudamos em bancos de universidade a finalidade do inquérito como colheita de material para a formação de convicção acerca de opinião e delíquice. mas, quando se pensa nisso, se pensa, sim, como disse, como muito bem disse o doutor professor Evandro, se pensa em condenação. E isso é uma mentalidade que está sendo alterada. Por quê? Porque o que tem sido discutido é que o inquérito tem que ser um instrumento de apuração da verdade dos fatos. E, quando se busca a verdade, nessa trilha podem aparecer álibis, podem aparecer argumentos que signifiquem uma mudança de convicção e que permitam ao magistrado uma formação de uma opinião diferente. Então, discute-se a necessidade, sim, que a polícia vá, trabalhe na perquisição também dos argumentos de defesa e gere um inquérito como um instrumento mais neutro. Que essa polícia busque uma atividade, uma função também como garantidora de direitos. Então, é importante, se ver o indivíduo que ali comparece, mesmo que conduzido pela polícia, como cidadão. Tem que se partir da neutralidade, tem que se conduzir o inquérito com neutralidade. Certo? Falou-se aqui da questão de cotas. Curiosamente, a polícia adotou, o Estado do Rio de Janeiro todo adotou as cotas. Curiosamente, eu até nunca tive acesso a um dado estatístico, mas eu sempre percebi na instituição da polícia um grande quantitativo de indivíduos pardos e afrodescendentes. Talvez seja uma das instituições que mais tenha. Então, ela já se mostrava aberta a eles. agora, é importante que as pessoas compreendam a diferença que eu sei que todos aqui à mesa conhecem, mas não sei se todos do público têm em mente da atividade da polícia judiciária, como a Polícia Civil e a Federal e a atividade da polícia extensiva. Certo? Nessa questão, eu vou comentar o homicídio, só que antes eu quero fazer uma pausa para falar da questão do adolescente infrator e vítima. Já aproveito a presença aqui para trazer uma questão, porque até a presença aqui da doutora Ivone Caetano, que trabalhou na área, eu trabalhei quatro anos na DPCA, como assistente lá, permaneci muito tempo, e uma preocupação que nós víamos era em relação aos adolescentes em situação de risco social, quando em favor deles, aliás, constavam um mandado de busca e apreensão protetivo. Muitas vezes, esses rapazes não têm família, não têm ninguém, e eles querem voltar à rua, e a polícia fica numa situação difícil de acautelá-los, porque encaminhá-los ao mesmo local da cautela do infrator, isso poderia gerar até consequências de responsabilização. Então, uma primeira situação que eu gostaria de pontuar aqui é que muitos desses adolescentes se encontram em situação de risco, o judiciário já tentou para isso, o judiciário já promoveu o mandado de busca e apreensão, e muitas vezes nós não temos um local para um abrigamento quando eles acontecem de serem localizados numa sexta-feira à noite, até que eles possam ser apresentados ao judiciário. Então, fica aqui uma demanda de todos a ser colocada, porque é uma demanda protetiva. E focando na questão do homicídio, o que nós colocamos é que a polícia judiciária tem a ciência e nós temos buscado nos esmerar ao máximo na apuração e na finalização dos inquéritos que envolvam essa vitimização. Exemplos não faltam. Nós tivemos recentemente o caso dos adolescentes no Sumaré, que foram conduzidos ao Sumaré e executados. Nós tivemos o caso das adolescentes que foram estupradas na UPP do Jacarezinho. Nós tivemos um aluno de escola de formação da PM que foi preso praticando estupro. Nós tivemos um caso recente no começo desse ano de estudantes que foram alvejados em uma blitz que eles teriam furado e apurou-se que a alegação de que haveriam atirado, portavam armas era toda inverídica, então, isso fora casos como a Marilda ou outros mais. A polícia tem realizado o empenho dela. O nosso empenho é em averiguar sim e trabalhar com neutralidade, sobretudo nesse caso que outrora chamavam de auto de resistência, hoje chamam, hoje nós chamamos de morte decorrente de intervenção policial. Meu tempo esgotou, tem uns segundos, só queria fazer uma demanda. Constatamos que não é em todo o Brasil que a investigação dos homicídios tem tido o apoio que precisa. Em Minas Gerais mesmo, nós contratamos um problema grave que a Polícia Civil vem sendo afastada da investigação dos outrora autos de resistência. Ela chega no local, ela encontra a situação já tomada pela Polícia Militar e não tem tido oportunidade. É uma denúncia que vem sendo formulada lá. E nós pensamos que a apuração, a conclusão positiva e a investigação concreta desses homicídios praticados dentro dessa realidade sejam de essencial importância, fundamental importância para que nós combatamos essa desigualdade dentro do país. Certo? Teria muito mais o que colocar, mas vou finalizar só dizendo que a Polícia tem a noção de que ela precisa investir em qualificação e no trabalho investigativo. E nós pensamos que é a contribuição que nós, Polícia Judiciária, possamos oferecer. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, doutor. Bom, agora ninguém tem dúvida que a Vossa Excelência é do Rio de Janeiro. Olha, só para a organização, as inscrições para a manifestação da sociedade civil estão sendo feitas na entrada do auditório. Se nós andarmos bem aqui, o coffee break estava previsto para 16 horas. se nós andarmos bem, o coffee break será 17h30. E, logo em seguida, a participação mais importante da sociedade civil. Enfim, foi da organização, então eu vou cumprir o que está previsto, até porque todos vieram aqui nos valorizar e prestigiar esta belíssima audiência pública. Eu passo a palavra para a defensora pública no especializado de combate à discriminação, racismo e preconceito. Áurea Maria de Oliveira Manuel. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite do Conselho Nacional do Ministério Público para tratar dessa questão tão importante. Eu gostaria de, primeiramente, compartilhar um caso com vocês que chegou no núcleo de combate à discriminação, ainda esse ano, que, numa cidade do interior de São Paulo, saiu nos jornais a notícia que o comando da polícia militar tinha dado ordem para abordar jovens de 15 a 24 anos que passassem por determinada área da cidade. essa notícia, esse comunicado, ele vazou, saiu na imprensa, e todos tomaram conhecimento, chegou até o núcleo, e o núcleo entrou com uma denúncia administrativa perante a Secretaria de Justiça com base numa lei estadual. Então, só para lembrar esse caso, que eu acho que foi um caso bem paradigmático, que a discriminação ali expressa num comando por escrito de uma autoridade policial. Então, as autoridades negaram que havia discriminação, mas, como esse documento saiu na imprensa, eles não tiveram muito como se justificar. Quanto à defensoria, eu queria relatar que, no caso da defensoria de São Paulo, haviam 500 cargos, agora passou para 900 cargos, e a priorização foi no aumento de defensores nas varas da infância e juventude. Teve uma deliberação da defensoria pública para dar prioridade às crianças e adolescentes, e a maior parte dos novos cargos foram destinados para a vara da infância e juventude, e também para as varas das execuções criminais. Então, eu acho que, nesse ponto, a defensoria avançou ao passar a atuar tanto na infância, quanto nas execuções criminais, que você vai ter uma grande faixa de jovens negros. Eu acho que outro avanço também importante da defensoria de São Paulo que eu gostaria de lembrar é que nós passamos agora, em agosto de 2014, a fazer visita aos presos provisórios. Então, o defensor tinha contato com os presos só durante a audiência, e agora a defensoria de São Paulo começou na capital a visitar os presos provisórios. E, nesse atendimento aos presos, nós estamos fazendo um levantamento de raça e cor. na ficha de atendimento, tem um quesito raça e cor que nós estamos trabalhando, que eu acho que é mais uma fonte de informação para saber a porcentagem dos negros que estão encarcerados. E eu acho que, lembrando do que o professor Evandro disse, eu acho que o grande desafio é a defensoria pública conseguir acompanhar os autos de prisão em flagrante. Nós ainda não temos defensores suficientes para atuar nas delegacias. Por enquanto, nós estamos recebendo os flagrantes depois que eles já são lavrados. Então, acho que o grande desafio é a defensoria pública conseguir atuar na lavratura dos autos de prisão em flagrante exatamente para evitar as violações de direitos à população jovem e negra. Vou encerrar que já deu tempo. Obrigada. Obrigado. Vou aproveitar aqui para parabenizar a defensoria pública de São Paulo. Esse é o grande papel da defensoria pública, destinar seus recursos humanos para a proteção direta dos indivíduos que necessitam da sua atuação. Eu passo a palavra para o Hélder Costa, coordenador do Fórum Nacional da Juventude Negra. Boa tarde a todas e todos. Como foi dito, eu sou Hélder, sou da coordenação do Fórum Nacional da Juventude Negra. O tempo é limitado, então vou tentar ser muito rápido a fala. Queria saudar, quebrar o protocolo, ao invés de saudar a mesa, primeiro eu quero saudar os irmãos e irmãs que fazem parte do movimento de juventude negra. Não vou saudar por cada organização, mas nós sabemos que esse momento só é possível graças à luta de todos vocês e dos nossos mais velhos, que com certeza nos antecederam e nos inspiraram. Então, parabéns à nossa luta e um forte abraço. Queria saudar a mesa na pessoa do Jarbas Soares, presidente desse conselho que nos recepciona, o doutor Geovânio, o secretário CEPI, Angela Guimarães, demais autoridades, saudar também os professores que fizeram a explanação. Eu vou dividir minha fala em dois pontos, um ponto que tem diretamente a ver com o que está sendo debatido e um outro que é para além. Vou começar pelo segundo. Nós acreditamos, enquanto movimento social, que a construção desse protocolo é indiscutivelmente um avanço. Nossas vozes foram escutadas e foi sistematizado em um protocolo que o nome protocolo de intenções talvez não consiga traduzir a gravidade do problema. Como foi dito, o problema do genocídio, do extermínio, ele é tão grave quanto a fome. E, para combatê-lo, nós não temos que ter apenas intenções, nós temos que ter compromissos sérios. mas, ainda assim, esse protocolo precisa ter o controle da sociedade civil. A sociedade civil organizada, o movimento negro, precisa ser escutado não apenas em momentos esporádicos ou ocasionais. Nós precisamos, dentro do âmbito desse protocolo, que seja criada uma instância de monitoramento, de controle social, de participação efetiva das organizações da sociedade civil. Porque, como foi dito aqui, o Estado brasileiro tem uma tradição genocida. E, mesmo numa conjuntura de um governo democrático popular, esse genocídio não foi combatido. É uma tarefa árdua. E essa tarefa só será sanada se tiver a participação da sociedade civil organizada. Governos e instâncias do poder público sozinhos não conseguirão dar contra isso. Então, a minha primeira fala vai nesse sentido, de que nós precisamos assegurar, no âmbito do protocolo, que haja um espaço efetivo, permanente, de participação da sociedade civil, nas suas mais diversas formas de expressão. Nós, que atuamos no cotidiano de combate ao genocídio, nós temos uma relação muito complicada com todos os órgãos que estão aqui. Ouvimos, nas falas dos representantes, as mais belas intenções, algumas boas experiências, mas, infelizmente, isso não pode ser traduzido como uma regra. Na verdade, é uma exceção que só reforça a regra. Infelizmente, o Ministério Público nos Estados tem sido omisso quando a juventude negra é exterminada. Infelizmente, o Ministério Público não está conseguindo oferecer, na verdade, que é o titular da ação penal, não está fazendo o seu papel a contento. Eu sou do Estado da Bahia, nós temos lá um dossiê de várias chacinas e a maioria delas com participação comprovada da polícia que o Ministério Público baiano foi omisso, perdeu prazo, não ofereceu denúncia. Nós sabemos que o Poder Judiciário, na sua atuação, ele é extremamente seletivo, é um poder que sentencia desproporcionalmente a população negra, em especial a juventude negra, é um poder que inventou uma aberração jurídica que são os mandatos genéricos de busca e apreensão. Os juízes nos Estados estão proferindo, estão definindo mandatos, estão emitindo mandatos que criminalizam toda uma comunidade e os policiais chegam com autoridade, entre aspas, e invadem várias casas porque os mandatos são cada vez mais genéricos, cada vez mais abusivos. A Defensoria Pública, que é um órgão essencial à justiça, a experiência que temos, o acompanhamento que nós temos, é que, infelizmente, a Defensoria é um órgão que não tem a estrutura que precisa ter para assegurar que a juventude negra, a população negra, tenha o acesso à sua defesa, à defesa dos seus direitos. Infelizmente, a Defensoria Pública é um órgão que está cada vez mais enfraquecido, sobretudo nos estados da região Nordeste. Foi falado aqui uma experiência lá de São Paulo, fico feliz de ter aumentado o número de defensores, mas, na região Nordeste, o número de defensores é cada vez menor. Então, a gente precisa ver como é que esse protocolo influencia a ampliação do número de defensores. Sinto falta aqui de uma das figuras que fazem parte desse processo, a gente conversar sobre a questão dos estabelecimentos penais. Sabemos que, atualmente, os estabelecimentos penais, infelizmente, são depósitos. Infelizmente, a gente não ressocializa, a maioria dos que estão lá poderiam estar em penas alternativas, e os que estão não têm oportunidade nenhuma de acesso a um conhecimento e de uma inserção social posterior. Nós precisamos trazer para esse fórum, para dentro do protocolo, a discussão dos... Precisamos trazer os responsáveis pelo sistema prisional brasileiro, tanto o socioeducativo quanto para os apenados ou presos provisórios. nós precisamos trazer essas pessoas. Acho que é o Departamento de Política Carcerária, o DEPIM, alguma coisa assim. Estou sentindo falta. A gente precisa trazê-los também para conversar a respeito do tratamento que a juventude negra recebe. E, para finalizar, não tem como a gente combater o genocídio, o extermínio, se nós não incluirmos também os meios de comunicação. E o judiciário, em especial o Ministério Público, tem um papel fundamental. A nossa juventude é criminalizada cotidianamente nesse país. Os programas sensacionalistas de meio-dia e de 18 horas desconstrói tudo o que a gente faz e legitima a atuação da polícia. Nós precisamos dar um baixa nesses programas, porque esses programas, eles insufram, eles incitam o ódio, eles legitimam todas as ações que nós fazemos para prevenir a vida da juventude negra. Então, por questão de tempo, eu vou concluir, teria muita mais coisa a ser dito, mas é isso. já antecipo, de um certo modo, a participação da Sociedade Civil na nossa audiência pública. eu quero registrar que estão inscritos para falar no momento oportuno a Débora Maria da Silva do movimento Mães de Maio de São Paulo, a Cheira e Cavalho, nossa amiga do Conectas Direitos Humanos, também de São Paulo, o Anderson Ribeiro da Teu Papo. Teu Papo? Isso mesmo, não é? Desculpa, porque eu não estou muito familiarizado. A gente vive num mundinho muito fechado aqui no Conselho, estamos nos abrindo exatamente para entender melhor as coisas. O Geovan Bento, do Fórum Nacional de Juventude... Banto? Mas é Bento também, tenho certeza. É do Fórum Nacional de Juventude Negra, Maior das Graças Sãs Instituto Nizinga, ontem ela foi chamada, depois foi embora, não conseguimos ouvi-la, teremos oportunidade hoje. a Gildean Silva Pereira, do NAP Brasil, o AP Brasil, e o Hamilton Oliveira, do CDCN da Bahia, do nosso querido Estado da Bahia. Eu vou, então, ouvir agora, com muito prazer, nós vamos ouvir a desembargadora Ivone Caetano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois a Elivane Estrelares, do presidente do Fórum Nacional de Ouvidores, e a conselheira Luísa Cristina, concluindo essa participação, e vamos, porque já há uma reclamação aqui, porque chegou a hora do café, ministro. Então, nós vamos fazer o café, voltamos, já para a manifestação do senhor e da UAB, e já entramos na na parte de ouvir a sociedade civil que está aqui presente. Então, passa a palavra para a desembargadora. Boa tarde a todos presentes. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje de estar aqui, principalmente em olhar a plateia. Eu nunca vi, não me lembro, de ver uma gama tão grande de cores a defender um assunto como este. Nós estamos com todas as... Mulher não chora, mulher é forte, não chora. Só no banheiro, debaixo do chuveiro, desculpem, tá? Então, eu nunca vi uma gama tão grande de cores diferentes a defender e a ouvir e a se interessar pelo assunto de discriminação racial que vigora no nosso país desde a escravidão. Eu tenho que discordar de todos aqueles que falam que começou agora determinadas questões. Não, as questões vieram desde o início da escravidão. A questão veio quando os escravos vieram escravizados pela escória da Europa, pela cozinha da Europa. Para que vieram os degradados? Para que vieram os criminosos? E, neste conceito, eles colonizaram o povo negro. E mais, de um povo que se retira a língua, a maioria falava iorubá ou banto, ou que se retira, o que é pior, a religião, esse povo não tem autoestima, não tem como ser. empoderar de nada. Então, um dos maiores problemas, do preconceito que existe na nossa sociedade é que o próprio negro ainda não pôde se empoderar da condição de cidadão e de exercer uma cidadania plena. Tudo nos foi negado, desde os ensinamentos dos nossos ancestrais, desde o respeito pelos nossos costumes, a saúde, que muitas vezes, com os costumes dos nossos ancestrais, poderíamos cuidar, curar várias molestias, não podíamos, porque, conforme disse o delegado, tudo era proibido. A polícia entrava e acabava com tudo. Então, até na religião, nós tivemos que usar o santinho do paoco. Os senhores sabem o que é o santinho do paoco? Ou se escondia, porque negro é inteligente, ou se escondia o ouro, ou se escondia os otários de suas religiões. Então, está tudo errado. Eu sei que os senhores lidam com pesquisa, eu não posso lidar com pesquisa. Eu queria aplaudir, mais do que ele já foi aplaudido, o Helder. Helder, você falou tudo o que tem que ser dito em relação à nossa discriminação vigente. Antes, antes de que nós possamos, todos, os negros, termos autoestima, pouca coisa vai adiantar. Porque, sem autoestima, nós continuamos baixando a cabeça para tudo que acontece de errado. Nós continuamos aceitando a invisibilidade que era mantida a discriminação e o racismo. Nós continuamos a alcançar determinados patamares ao chegar lá, balançar a cabecinha, só agradando, não podemos desagradar. Nós continuamos aceitando quando se toca o dedo na ferida de ser chamados de complexados, polêmicos e arruaceiros. Nós continuamos, sabe por quê? Não existe, por força da colonização que trouxe várias etnias e muitos rivais, por força daquele colonizador que nos colonizou, nós não somos unidos. então a responsabilidade, apesar de tudo que você falou, me desculpe melhorar para você porque você foi o que mais chegou perto daquilo que eu penso, nós não somos unidos. Enquanto não formos unidos, seremos vencidos. quando não tivermos a autoestima que existem alguns negros, não tenha dúvida, por mais que o outro lado ajude. Aliás, a maior parte dos avanços que tivemos no país foi dado pelo outro lado, pelos não negros e que não tem e não sofrem na pele aquilo que nós sofremos. Então, eu sequer cumprimenti o senhor porque eu estava ouvindo esse rapaz falar e eu estava aqui discutindo com a minha colega. Deixei de agradecer a todos os colegas hoje que se referiram a mim com muito carinho. Para de me olhar assim, Adame, você me conhece perfeito. Pois é, para de me olhar assim. Então, na verdade, ou isto modifica ou nada vai ser feito. Outra coisa, o senhor falou da polícia, o senhor sabe qual é o maior algoz do negro? É a polícia. Porque é a primeira autoridade com a qual ele pode se deparar e, na verdade, é o que mais fala, o verdadeiro chacal da sociedade. E o que é pior, a maior parte do... Aliás, grande parte é negra e, como ele se sente inferiorizado e pequeno, ele ataca o seu irmão. Ele quer se empoderar com aquele uniforme cinza dele e ele desconta no seu irmão o preconceito que o aniquila. Então, veja bem, para que tudo isso... Nós temos leis fantásticas e o protocolo também... Mas o senhor se referiu a mim, então, e o senhor trouxe a baila um... Sim, sim, não é? Veja bem, o policial, o policial, o judiciário é uma coisa. O senhor está... Como o senhor bem disse, e eu estou debatendo também, como o senhor bem disse, vocês estão mudando. Mas não era assim. Agora está começando a mudar. E ainda agora, quando chega alguma reclamação de racismo, não é vista com a devida atenção. Pelo contrário, sempre é minimizado. O judiciário não faz nada contra o racismo. Pelo contrário, é omisso, é conivente. O Ministério Público falha nesse momento. Nunca se interessou por esta questão. A única instituição que eu vejo se interessar, pelo menos no meu Estado, é a Defensoria Pública. É a única instituição. Como o senhor está me sinalizando... Olha só, eu não disse para você aqui. Como o senhor está me sinalizando de que está havendo uma mudança, eu entendo que haja uma... vai haver realmente um avanço. Mas, enquanto os negros não se apoderarem de sua condição de cidadão, não tiverem autoestima, por mais que se faça pesquisa, por mais que se faça projetos... E mais, enquanto as leis não forem efetivamente implementadas, as políticas públicas não forem efetivamente implementadas, não vai adiantar nada. Eu lamento muito dizer isso. Muito obrigada pela atenção. Vânia Estrela Aires, presidente do Fórum Nacional de Ouvidores. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar também a plenária, em nome de todos os companheiros e companheiras do movimento negro. Hoje eu estou como ouvidora de polícia, ouvidora geral de polícia do Estado do Maranhão, e também, há menos de um mês, como presidente do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia. E aí o colega que iniciou a fala falava da questão da abordagem policial, e eu também sou abordada como ouvidora quando chego nas delegacias e digo bom dia, o que a senhora quer? Até que eu mostre a minha carteira funcional, eu sou negra, mulher, que não merece ser bem atendida. Isso é uma realidade, colega, que a gente não pode esquecer e nem botar panos quentes, como se diz lá na minha terra. A gente precisa encarar, de fato, isso com muita propriedade, e aí concordo com a doutora quando fala que isso somos nós, primeiros negros, que temos que encarar. Eu digo para o meu filho que tem 16 anos que, como ele tem que se comportar diante de uma abordagem, porque eu morro de medo da polícia bater no meu filho, então, quando ele sai para a escola, quando ele vai à igreja, quando ele vai ao lazer, eu tenho que dizer Paulo te comporta assim, porque eu sei como os meninos são tratados, meninos e meninas. E isso daí me desafiou a ser ouvidora de polícia no Maranhão, que é uma atividade que está aí muito nova. A sociedade ainda não reconhece as ouvidorias de polícia como um instrumento democrático que nós pedimos para existir com a Constituição de 88. Nós dissemos para a sociedade que a gente queria estar contribuindo como sociedade no controle das políticas públicas, e a gente ainda está muito tímido ao exercer e tomar parte dessas políticas e desse controle externo. Pode passar, colega. Eu tinha preparado ali uma... Mas o que eu quero trazer para vocês aqui na minha fala é o depoimento de dois jovens. Eu quero agradecer também o convite da Senasp e aqui também da CEPI, que me ajudaram estar aqui. Quero agradecer. E aí, quando me fizeram essa proposta, a provocação, porque eu acho que foi uma provocação eu vim aqui hoje, porque me instiga a continuar lutando por direitos humanos e por mais dignidade nesse país, eu disse, meu Deus, o que eu vou dizer? Então, eu vou ouvir a juventude negra do meu Maranhão e a que eu quero entregar nas mãos do ministro Giovanni o Manifesto pela Vida da Juventude do Povo Negro do Maranhão. Esse manifesto foi escrito pela juventude no dia 17 de agosto, onde 30 mil jovens se reuniram para dizer que não querem mais ver os negros do Maranhão morrendo. E aí é verdade que ainda se morre muito pela mão da polícia. E é verdade que a maioria da polícia que mata é a polícia negra, é o policial negro. mas também nós temos que pensar que essa política precisa ser vista de forma conjunta. A gente não pode individualizar essa situação da violência no país como se fosse um problema da polícia, mas é da inexistência de políticas públicas que atendam, de fato, essa demanda. Eu moro na periferia de São Luís, eu ando de ônibus, eu sou ouvidora geral do Estado do Maranhão, faço parte do Conselho Superior de Polícia do Maranhão, sou a única mortal no Conselho dos Imortais, porque depois volto para a minha casa de ônibus, e aí não tenho medo de dizer para a juventude com que eu acredito, que as ouvidorias, elas precisam deixar de ser burocratas, espaços onde você vai receber papéis e depois transmitir papéis para lá e para cá sem respostas. e aí vai acabar mesmo no acaso, porque se você não tem interesse, você não vai olhar aquele papel, concluir, já vou concluir, você não vai olhar aquele papel, mas se você, se a gente pensar numa ouvidoria proativa, que está junto com os movimentos, dentro dos movimentos, ouvindo a necessidade, encaminhando, ela vai ser mais fortalecida e vai contribuir nesse controle. E esse controle passa, sim, pela questão que foi falada aqui de acabar com esses autos de resistências, esse controle passa, sim, pela capacitação direta dos policiais, não dá mais para fazer polícia valida. Se faz um policial no Brasil em seis meses e depois não tem a continuação de uma, de um conteúdo permanente na vida desse policial. Então, eu queria dizer que nós, do Fórum de Ouvidores de Polícia, estamos sensíveis a isso, junto à Secretaria de Direitos Humanos, quem apoia esse fórum, junto à Senasp, para que a gente possa, de fato, enquanto ouvidoria de polícia pública, contribuir para o fortalecimento da política de segurança pública. Também alertando o nosso país sobre a necessidade de olhar, com o olhar dos direitos fundamentais para o policial, para esse homem que é obrigado a manter o status quo. Muito obrigada. nacional de ouvidores e, para concluir essa participação, passa a palavra à conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Sr. Presidente, me desculpe. Mas eu não poderia deixar de passar o vídeo. Eu me empolguei, porque acho que até um respeito aos jovens que eu procurei para fazer esse depoimento é rapidinho, não custa um minuto, só para a gente ouvir duas falas de dois jovens negros da periferia lá de São Luís, que, quando eu falei deste evento, quiseram falar sobre ele. Terminamos o painel com eles, enquanto eles... O senhor me perdoa. porque a colega Luísa, membro do Ministério Público Federal, procuradora da República, vai falar rapidamente também. Obrigada, Jarbas. Cumprimento a todos aqui da mesa e, rapidamente, fazer alguns comentários sobre as falas dos professores Evrando, Danilo. Me preocupa como membro do Ministério... E aí eu vim de São Paulo de um evento no Ministério Público Estadual, de um seminário sobre boas práticas e política de redução de danos em drogas. E aí, eu vou falar uma fala que vai me abranger várias coisas, porque é o que está passando na minha cabeça agora. Eu acho que o professor Evandro, ele menciona que os inquéritos são feitos com a tomada de garante e a droga e isso é usado, só isso é usado para as ações penais. E aí, com a fala do Soel, eu vou dizer, olha, o Código de Processo Penal já diz que não pode ser só isso, que tem que ser a prova em juízo. Que é a mesma questão, como ele fala do alto de resistência, que é a mesma questão... Então, assim, muitas vezes, é menos a lei e mais o que você passa lá na sua cabeça, é mais o comportamento. Nessa mesma linha, o CNJ já levantou em várias pesquisas, inclusive, se não me engano, o professor Arthur Trindade, que é seu colega de UNB, é sabido que a maior parte das denúncias é feita em processo de flagrante, que a polícia não investiga nada além de flagrante. Essa é uma questão. Então, isso vai na fala também aqui do colega delegado, que nós temos que melhorar a qualidade da investigação. Por outro lado, a investigação dos inquéritos também é a preocupação aqui do CNJ. É sabido que no Brasil a investigação dos inquéritos de homicídios é horrível. É horrível pela deficiência da polícia, pela questão da desconstituição dos lugares, que quem está primeiro é a PM, aí a PM chega lá como se narrou agora na questão de Minas. Então, aqui também sinto falta dos PMs, porque quando a gente fala muito em polícia, a polícia que está na rua é o PM. E quem tem a formação lá em direitos humanos, por exemplo, em São Paulo, na Academia do Barro Branco, é o oficial. Não é quem está na rua, não. Não é o soldado, não é o praça. Aí, então, tá bom, eu já dei aula na Academia do Barro Branco. Só que aquele moço lá não é o moço que vai estar lá na rua fazendo a abordagem. Então, eu acho, assim, que é muito difícil falar. Quando a gente fala em... para quem é do sistema de justiça, para quem é que está atuando aí no processo, não dá para deixar de falar de violência contra a juventude negra, sem falar da política de drogas no Brasil. É impossível. Porque acontece que a política de drogas no Brasil é uma política que vai lá e faz abordagem de todo mundo. E esse não é o problema do Brasil e que lá nos Estados Unidos é diferente, não. Nos Estados Unidos é igualzinho. Porque em Nova York, por exemplo, quando o prefeito entrou, teve que enfrentar a questão justamente da política do Frisk and Risk, que é a investigação que todo mundo aborda todo mundo. quem que era abordado? Quem que era abordado? Os jovens negros e hispânicos, que lá nos Estados Unidos é uma questão. Tanto assim que a gente acompanha todos os dias o presidente Obama, o secretário, o ministro da Justiça, que é o procurador-geral, inclusive, lá, falando dessa questão. A mesma preocupação que a colega aqui tem de dar a questão da abordagem do filho adolescente. Eles também têm. Então, tudo isso está ligado a uma outra questão que a gente... Ah, vou fazer aqui uma fala, estou misturando tudo, que é a questão do racismo institucional, que acabou de sair o relatório, que eu, aliás, não consegui ver integralmente esse relatório, estou procurando, do racismo institucional no Brasil. Eu quero saber como que a gente transforma as nossas mentalidades. Eu quero saber como é que a gente combate o racismo institucional no Brasil. Claro que há, e aí a questão do... A gente tem que levar a sério o racismo e aqui, Correio Brasiliense, durante uma semana, está fazendo uma grande quantidade de reportagens, chama Racismo Não, e levantou que houve 12 mil notícias crimes de racismo no Distrito Federal no ano passado. E aí, o Ministério Público do Distrito Federal tem uma atuação muito forte de denúncias de racismo e tem procurado levar... E o racismo, o preconceito, não pode se deixar numa coisa de lado. Não é uma coisa que é deixada de lado. A gente está vivendo num momento hoje, no Brasil, esse debate, com a questão do goleiro-aranha lá, lá no jogo do Sul, do Santos e do Grêmio. Então, eu acho que assim, a gente tem... As falas são importantíssimas, cada um vai ter um depoimento, mas o encaminhamento é, reconhecendo que existe racismo institucional nesse país, e aí eu acho que ninguém aqui vai negar isso, relatório diz aí da ONU, quais são as práticas transformadoras que o Executivo, que a Defensoria, o CNP e o CNJ podem fazer para transformar isso. E nós temos que discutir política de drogas nesse país. Existem dois projetos no Senado Federal, um que modifica a lei atual de drogas e outro que é a questão aí já da maconha terapêutica e do canabidiol. Agora, se nós não discutimos política nacional de drogas, nós vamos continuar tendo abordagens indebidas, nós vamos continuar tendo adolescentes em conflito com a lei e vamos continuar tendo essa população carcerária desse tamanho que nós temos no Brasil. Então, nós temos que discutir isso, senão fica muito difícil não discutir violência. E temos que discutir como nós daremos práticas transformadoras na polícia, na Polícia Civil, na PM, no Ministério Público e na magistratura. porque o cerne da questão é o racismo institucional. Como o professor falou, não é que o promotor ele tem, mas aquilo está na estrutura e por isso é muito pior e muito mais difícil de ser combatido. Eu acho que o grande avanço do Brasil é reconhecer, acho que hoje ninguém nega isso, não é que um já deve negar, mas pelo menos a grande maioria das pessoas que lidam com isso não negam o racismo. agora a lei, o processo penal, prevê um monte de coisa e tem a apresentação também do preso em 24 horas. Não adianta ir lá, tem que apresentar para o juiz. Esse é um projeto de lei que está no Congresso Nacional e é uma preocupação do CNJ. Como fazer, implementar esse troço aí nesse país que tem lugar que não tem juiz, não tem promotor, mas tem preso. Então, essa é uma outra preocupação. Então, não é explicação, eu não estou... Eu queria colocar alguns fatores que são ligados. Então, só essa questão. eu acho que a gente tem que pensar como a gente faz práticas transformadoras para combater o racismo institucional que, no meu ponto de vista, é tudo isso. E do ponto de vista prático, não dá para falar de violência contra a juventude negra sem falar em transformação política de drogas nesse país. Aqui há dois pedidos de réplica, mas aí eu vou ter que usar os poderes da presidência aqui para manter um pouco da lógica do tempo, porque sei que pessoas têm que voltar para os seus estados. E, se me permitir, eu vou forçar o vídeo, interromper, tomamos um café rápido para a alma também ficar mais leve e voltamos para, ao final, combinar aqui, intercalar uma fala com a sociedade, com o palestrante, a sociedade. E o ministro está dizendo aqui que ele não tem hora para ir embora, não, que ele está à disposição. Então, já ajuda bem, né? que ela saiu a preocupação com o ministro também. Então, é o seguinte, nós vamos passar o vídeo aqui rápido, os dois vídeos, interrompemos e tomamos um café, que é a forma do conselho agradecer também a presença de vocês, oferecendo esse café, e voltamos para... O café é rápido. Porque aqui três para falar, cinco para comer. Então, vamos lá, passar os dois vídeos. A justiça para a juventude negra e para a juventude brasileira é sempre tido como algo inalcançável. Quando a gente pensa a perspectiva de quem mora na periferia e de quem é violentado, inclusive pelo próprio Estado, quando a gente pensa nessa perspectiva de acesso às garantias da justiça, é sempre visto como algo inalcançável. Quando o Estado chega e quando os mecanismos do Estado chegam na periferia, sempre de forma armada, sempre através da repressão, através da polícia. Então, é fundamental que esse processo de construção de um novo olhar que perpassa também por uma construção da própria defensoria pública, dos próprios mecanismos de justiça, a adentrar mais dentro das comunidades, a chegar mais dentro da comunidade, porque isso precisa ser descentralizado. Só a justiça chegando na periferia, só a justiça chegando na população negra, na juventude negra, é que, de fato, essa juventude vai ter acesso. Dificilmente a juventude vai sair da periferia e vai até o centro ou vai até os espaços de justiça. Então, a gente precisa descentralizar. Essa seja a palavra mais adequada. descentralizar e adentrar os espaços da periferia, os espaços em que a juventude está, onde a juventude negra está. Luísa Santos, do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Quando se fala em acesso da juventude à justiça, se vem à tona o extermínio da juventude negra. Extermínio esse que se desemboca quando se falha com acesso aos direitos fundamentais, em relação à educação, à saúde, aos portos, que não é oferecido a esse segmento, a nós, enquanto jovens negros. O que resta para nós? Resta para nós crime, resta para nós o não acesso à educação, resta para nós todas as outras violações de direito. E quando resta isso, aí temos o quê? Como consequência desse acesso à justiça. É um sistema de prisional falido, que não tem um elemento fundamental ressocializar a juventude. Por isso é que nas cadeias e nas penitenciárias está lá só nele e pobre. Quem são esses negros e pobres que estão lá? É a juventude negra. Porque o Estado não fez o seu papel fundamental, que é garantir, está na Constituição Federal, Artigo 5, garantir os direitos fundamentais à pessoa humana. E isso o Estado fala cotidianamente. com o país inteiro e sempre que eu vejo uma pessoa chega e já está voltando o Estado, eu vejo logo um paulista na minha frente. Porque eu já paro o paulista, ele chega e já está voltando. Aqui eu recebo do Helder, aí perguntei para ele, ele mandou o seguinte recado, não vou poder participar da etapa de debates com o público, tenho que ir para o aeroporto correndo. Eu achei que era paulista, mas ele é baiano. Baiano, correndo, eu não estou. Vamos lá tomar café. É, eu também. Boa, sete horas. Não, é o equilíbrio, mas eu fiquei pensando, não é aqui. Eu vi uma santa, eu estou achando que eu não vou falar. Eu já estou. É, menina. Não está falando? É, mas porque na verdade não é... É, porque não é o nosso debate, não é? Porque na verdade a gente tem que ouvir aí. e aí vai se... 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 E aí 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 O formato não permitiu um debate maior, mas todas as manifestações, as várias instituições foram muito positivas. Nós temos aí uma dificuldade, porque muitas pessoas não moram em Brasília, têm que retornar nos seus estados, as pessoas se programaram. E aqui, pela programação prevista, nós teremos as falas das ações afirmativas no combate ao racismo institucional e garantias de direitos à juventude negra, do Jorge Luiz Terra da Silva, coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direitos, o Huberto Adame Santos Júnior, que é vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção Social da UAB, e o ministro Giovanni Arvi, que, enfim, falará para nós, fechando efetivamente com chave de ouro a nossa reunião. E, em seguida, teríamos a manifestação do público, da participação daqueles que se inscreveram. Mas, tendo em vista o adiantado do tempo e da necessidade de nós ouvirmos todos se inscreveram, até porque a Débora Maria da Silva e o Giovanni Banto também estão com o voo do Foro Nacional de Juventude Negra. Então, nós conseguimos o assentimento do ministro, inclusive, que vai ficar conosco até o final. Então, no final, ele fechará toda essa programação. Eu intercalarei a manifestação da sociedade civil com as palestras aqui, de uma forma democrática, de tentar concluirmos e bem essa audiência. Então, tendo em vista a razão de voo, eu quero chamar a Débora Maria da Silva, do Movimento Mães de São Paulo, para usar da tribuna. Acho que é boa tarde ainda, não é? Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na figura do doutor Jarba e os demais. A gente não pode se prolongar, porque estamos todos atrasados. Mas eu jamais poderia sair de onde eu saí para vir fazer essa viagem. Não é uma viagem turística, é uma viagem de um apelo, de uma mãe que perdeu um filho. E não foi só eu, fui a única. Foi uma situação que aconteceu em 2006 no estado de São Paulo. Eu sigo como exemplo os crimes de maio de 2006, onde o estado, por retaliação contra a população periférica, matou mais de 600 jovens. E o Ministério Público foi o causador de pedir o arquivamento. Eu precisava de uma audiência, mas não uma audiência de uma fala tão corrida. A necessidade é um grito de mães brasileiras. Eu represento as mães brasileiras desse país, que estão vendo seus filhos sendo internados. E quem mata, todos nós sabemos que é a polícia. Mas quem muito mais mata é o judiciário com uma canetada pedindo o arquivamento dos crimes dos nossos filhos. Sem a mínima apoderação das investigações. Porque a polícia mata, a polícia militar mata. E a polícia civil, ela não investiga. Então, nós não precisamos de duas polícias. Nós precisamos de uma unificação, se querem transformação. É muito bonito falar que as polícias têm aula de direitos humanos. Que direitos humanos é esse? Que direitos humanos é esse? Que quer a paz no cemitério dos nossos filhos, dos pobres e dos negros. Porque não existe guerra contra o tráfico. Isso é uma mazela por parte da polícia e apoiada pelo judiciário. Porque existe guerra de pessoa, contra as pessoas. E é de classe. E é de pigmento. Existe essa guerra. E quando a gente faz um apelo, a gente faz um apelo e não está sendo ouvida. E meu grito não vai ecoar pela paisagem. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que a gente precisa fazer. É uma provocação. Uma próxima audiência. Mas uma audiência com espaço. Que a sociedade civil tem o dever de se manifestar e vocês muito mais de ouvi-las. Porque é difícil você vir com a demanda tão grande do nosso país, de ser o exterminador da juventude negra e pobre. E é uma mãe não ter tempo de falar. Uma mãe do movimento de rede nacional, de rede internacional, que é reconhecida por vários estados, por vários países, como legítima. Porque ninguém vai falar pela minha dor. Nós somos protagonistas da nossa história. A gente tem que fazer uma audiência pública. O Ministério Público tem que fazer uma audiência pública com as mães. Porque são as verdadeiras vítimas da mazela do Estado. Quando a gente vê 600 jovens serem assassinados no espaço de uma semana no Estado de São Paulo e não houve investigação, porque se houvesse investigação, o próprio Ministério Público pede o arquivamento do inquérito do caos do meu filho e no exame cadavérico reza que ele está com um projeto alojado na espinha cervical. Eu, como dona de casa e leiga, eu me bati de frente com isso aí, pedindo a federalização. Nós estamos esperando a federalização há quatro anos e não tem resposta. Ficaram estigando o gelo durante quatro anos. A gente estamos trabalhando para denunciar o país para oiar. Porque não dá mais para esperar. Porque meu morto tem voz. Os nossos mortos têm vozes aqui nesse país. Porque eu estou aqui para representar todas as mães. E é admissível que o judiciário nos mata com uma canetada, selando a impunidade. E, quando eu vejo o delegado aqui representando a categoria dele, que ele fala que ele era de São Paulo e está no Rio, essa ponte Rio-São Paulo não é novidade para nós. Porque não há investigação. O que houve dentro dos inquéritos dos crimes de maio foi dança de carimbo. O Ministério Público pedia investigação, mandava para a polícia judiciária, e ela carimbava e mandava de volta. Um crime da grávida de nove meses, eles arquivaram, o judiciário pediu o arquivamento com seis meses. Esse é o retrato da nossa justiça. O que dizer dessa nossa justiça? Ela representa quem? O Ministério Público? Essa palavra público? Será que é a sociedade civil que representa? Eu faço essa pergunta pertinente. Eu sou muito grata de estar aqui, falando esse pouquinho, quero que há oito anos eu tento falar. Mas os crimes de maio, eu acho que tem que, para poder legitimar, que a nossa justiça não é cega e não pode ter dois pesos em duas medidas. A nossa justiça tem que pedir o desarquivamento. Nós estamos pedindo a federalização é pelo desarquivamento dos crimes de maio. Porque a gente, punindo os autores dos crimes de maio, porque a gente não quer nenhum policial raso, o praça. Porque o que aconteceu no Rio de Janeiro é o que acontece em todo o Estado do nosso país. A gente quer a mão do mando que mandou matar. A mão do mando que mandou matar. Porque é inaceitável que um Estado, como o Estado de São Paulo, é a polícia que mais mata. É a polícia que mais mata. Agora, pergunta, quantas investigações tem? Qual foi que teve um deslumbramento? Nenhum. Não teve deslumbramento nenhum, porque menos de 2% a gente tem uma punição dos agostos dos nossos filhos. E virou isso, aí virou como uma moeda de troca, um troféu. Se matar, matou, deu certo em 2006 e virou o que virou até os dias de hoje. Porque não houve punição. Eu deixei na mão da Jaqueline, que é da comissão aqui da casa, eu deixei na mão dela o dossiê que o secretário de Segurança mandou para a Secretaria de Direitos Humanos sobre as investigações que ocorreram dos crimes de maio. A gente, nós mães, se debulsamos de ver a pior aberração que acontece na polícia, na segurança pública do nosso país. e o Estado de São Paulo não é diferente. Ele manda as investigações dos crimes cometidos por policiais, que foram tão vítimas como o meu filho, como nossos filhos. Mas eu acho que, quando se trata de fazer uma junção, se trata de fazer uma investigação para lavagem de dinheiro, por que não se usa esse mesmo modo para poder levantar a execução sumária, já que não há conivência, não há corporativismo. Eu acho que chegou a hora de a gente falar a mesma língua para poder a gente começar a avançar, porque não se avança, não se avança com a polícia mal aparelhada, a parte humana não tem o investimento, a gente não tem perícia, não há investimento, não há perícia, e não tem por que se incomodar, porque são negros e pobres periféricos. Eu fiz um filme agora da Bienal, ele se chama Apelo. Eu mostro a realidade e vou mostrar para o mundo. O que é vala candestina? O que é cinco minutos se enterrar a 20 corpos como indigente? E eu também mostro que não há exumação dos corpos. As exumações são feitas com as franjas do caixão. Mas os restos mortais do indivíduo eles somem no além. Então, isso aí temos que acabar. E vamos mostrar, estamos sendo perseguidos já por causa desse filme. Esse filme está em exposição em São Paulo, na Bienal das Artes. Ele foi ter houve a estreia dia 6 de setembro e vai até 7 de dezembro. Está para mostrar as valas de Perus, que ela continua com as valas da democracia. É um absurdo que não se vê. Se vê. Porque o pior segue é que não vê. E eu acho que chegou a hora de a gente tirar a venda da justiça. Porque, quando colocaram a venda na justiça como símbolo, que eu tanto respeito porque eu tenho uma estátua desse tamanho em cima da minha mesa, perguntando para ela todo dia cadê a justiça do nosso povo, pobre, preto, periférico, que não existe. Então, chegou a hora desse clamor. Eu deixei para mostrar e peço que vocês, por favor, entrem no site da Justiça Global e consigam o relatório da Universidade de Harvard, que faz o relatório São Paulo sobre a Chac e mostra como foi os crimes de maio. Como foi os crimes de maio. Porque nós precisamos da federalização, porque a memória e a verdade dos crimes de maio é uma verdadeira lacuna que vai se abrir para a população ter mais credibilidade na nossa justiça e na nossa polícia. Quando a gente pede a reforma do judiciário, a campanha já está na rua, a gente está sentando, dia 30, uma audiência pública com a defessoria, porque a defessoria também não pode esperar pelo Ministério Público e não acompanhar os inquéritos de homicídio praticado pelo braço armado do Estado. Ela não pode esperar só pelo Ministério Público. A gente queremos a defessoria acompanhando e a gente queremos a defessoria com assistentes de acusação, que pouco tem, só avança muito no Rio de Janeiro, que é um exemplo para mim, porque eu também tenho um trabalho no Rio de Janeiro com a rede contra a violência. É isso que eu tenho a dizer e é isso que eu tenho a apelar. Eu acho que não tem mais o que discutir, mas eu preferia também que fizesse uma audiência mais ampla, não essa audiência corrida. E um outro modelo de audiência é um apelo, porque nós estamos formando um outro modelo de audiência lá em São Paulo, que primeiro as autoridades escutam a população e os movimentos sociais, e depois debate entre nós. Muito obrigada. Em relação à manifestação específica da Débora Maria da Silva, do Movimento das Mães de Maio, obviamente que uma audiência pública tem seus desdobramentos. e eu vou conversar com o presidente da Comissão de Controle da Atividade Externa da Polícia e aproveitar aqui também a presença do conselheiro Guilherme Calmon, de nós podermos, quem sabe, estabelecer uma possibilidade de fazermos uma reunião específica com o Movimento das Mães de Maio, de São Paulo. Talvez, se eles assim entenderem, caminhar até para uma audiência pública específica em São Paulo, porque o conselheiro, o excelente chegou no meio da fala da dona Débora, ela diretamente disse que 600 jovens no mês de maio de 2006 foram assassinados no Estado de São Paulo, segundo ela, pela polícia, e houve um arquivamento do Ministério Público e, obviamente, com a anuência do Poder Judiciário, sem identificar os responsáveis. Realmente, trata-se de um massacre e que justificaria, sim, um eventual deslocamento do conselho ao Estado de São Paulo. Então, aproveitando aqui, já em uma reunião específica, porque eu não sabia... Encaminhamentos a respeito do... Poderia até aproveitando, conselheiro Jarbas, só fazendo uma pequena observação aqui, além da atuação no âmbito da parte do protocolo específico que gerou essa audiência pública, eu sou também o conselheiro que é o gestor do CNJ na Estratégia Nacional de Segurança Pública e Justiça, a NASP, que envolve exatamente os casos envolvendo crimes dolosos contra a vida, e envolvendo, portanto, crimes de competência do júri. E uma das questões que, de fato, parece que está diretamente conectada ao tema, um dos temas da audiência pública, diz respeito exatamente a esse ponto que foi... Ainda que tenha chegado no meio da fala da senhora Débora, mas eu já percebi do que se tratava e já tinha informações a respeito de situações tais como essa. Exemplo também um caso, assim, de 2011, 2012, envolvendo municípios de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, algo um pouco parecido, ainda que com um número menor de jovens assassinados, em situações muito parecidas, em relação a... Enfim, tal como foi dito aqui. Então, esse é um ponto que a NASP já tem algum tipo de avanço em relação à identificação dos problemas, dos principais problemas relacionados exatamente a situações que não foram devidamente apuradas, investigadas, por força de circunstâncias que precisam ser melhor esclarecidas. Então, acho que é o momento, e acho que é o encaminhamento que a senhora apresenta, de talvez fazermos um trabalho específico, uma reunião até com a autoridade do Estado de São Paulo, por exemplo, no episódio específico, é um encaminhamento bastante interessante para ser, de fato, para podermos daqui talvez já ter até mesmo uma medida mais concreta que possa estar relacionada, estar relacionada a esse, a um dos episódios que foram tratados aqui. Então, aqui já estou aderindo totalmente à sugestão de V. Exª e colocando à disposição também. Obrigado, conselheiro. Então, já fica feito esse encaminhamento. Nós tentamos acertar uma agenda com o Movimento das Mães de Maio para discutir essa questão e fazer o segundo encaminhamento. Então, também, nesse sentido, eu quero convidar o Jovan Banto, do Fórum Nacional da Juventude Negra. Infelizmente, então, dentro dessa sequência de percalar as manifestações, eu convido, então, o eminente doutor Humberto. Adames... O Jovan tem avião. Ah, tem o Jovan? Ah, então, rabei. É o problema de Brasília. Então, eu passo a palavra ao Jorge Luiz Terra da Silva, coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito. Alô. Obrigado. Doutor Jarbas, doutor Calmon, é uma honra estar presente nesse momento, nesse cenário tão qualificado que, acredito eu, acreditamos nós, da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito, que pode vir a ser transformador. Tentarei ser breve, nos dez minutos que eu acredito que seja o meu tempo, tentar relembrar meus tempos de basquete, onde tinha que trabalhar com o tempo e raciocinar rapidamente. Bom, vivenciamos um período de ineficiência e de ineficácia no combate ao racismo. Ineficiência no sentido de má utilização ou não utilização de todos os meios disponíveis e ineficácia no inalcance dos resultados esperados ou socialmente desejáveis. Poderíamos falar que 26 mil jovens negros morrem por ano e que já foi feito um levantamento dos 12 maiores conflitos do mundo e nenhum chega a esse número de mortes. O máximo que chega é 25 mil mortes por ano. Palestina, Guerra do Golfo. Poderíamos falar que cerca de 66% das pessoas que respondem por crimes raciais restam absolvidas? Poderíamos falar das diferenças salariais. Se nós somarmos, isso foi um estudo em seis regiões metropolitanas, pessoas, homens negros e mulheres negras, somando a média, sua média salarial, e mulheres, mulheres brancas e homens brancos, esse primeiro grupo receberia metade do que o segundo grupo. poderíamos falar da ampliação dos atos racistas, do número de atos racistas. Poderíamos falar das grandes abordagens, ou melhor, do grande número de abordagens policiais ou de abordagens violentas ou de mortes, e da baixíssima inserção institucional do negro brasileiro. Inclusive, isso fica bem flagrante no censo que foi realizado pelo CNJ. E quais os meios de que disporíamos? Bom, o programa Jovem Aprendiz, que é um programa transformador, por exemplo, um programa governamental, que não tem recorte nem de gênero nem de raça. Ele reproduz o que o mercado já faz. Poderíamos dizer que as estruturas de combate ao racismo em nível federal, estadual e municipal, elas são insuficientes. Nós vivemos um país continental a sepir, por mais esforços que tenham seus gestores, não consegue dar conta. Ainda mais em lugares como o Estado do Rio Grande do Sul, que não tem nenhuma secretaria, na verdade, tem uma coordenadoria que, em um bom período, não tinha estagiário. Poderíamos falar, então, da lei. O artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial, o parágrafo terceiro, prevê que haveria incentivos fiscais para as empresas que fizessem programas, projetos e ações afirmativas. O Estatuto tem quatro anos e ainda não foi regulamentado. O Estatuto regulamentado é um craque sem chuteiras. Artigo 40 do mesmo Estatuto, o Codefat deveria receber projetos, programas, ações, e o Codefat não tem milhões de reais. O Codefat tem bilhões de reais. Os senhores sabem dizer quantos projetos em quatro anos o Codefat recebeu? Exatamente. Nenhum. Nenhum projeto em quatro anos. Nós temos a lei de diretriz de base de educação, o seu artigo 26A, que, alguns dizem, Lei 10.639, 11.645. Com relação à cultura negra, completará 12 anos. Em 12 anos, e com relação à cultura indígena, sete, no próximo 2015. As graduações não foram alteradas nesse período todo pelo Ministério da Educação. Portanto, os professores saem sem condição de atender às demandas. Bom, os Estados mesmos também não cumprem e também eu passo parte de um grupo que já fez um estudo no Rio Grande do Sul, dando conta que os municípios também não cumprem. Bom, senhoras, e senhores. Por isso, então, que é importante se falar em ações afirmativas. As instituições que respeitam a diversidade são as instituições que são mais aptas a compreender a realidade e as demandas que lhes são apresentadas. inclusive na Suprema Corte americana, quando foram decidir sobre o sistema de cotas, o argumento mais forte foi justamente esse, tornar as instituições competitivas. Aqui nós damos mais ênfase à questão do acesso, o acesso ao cargo público, ao acesso a uma atividade de melhor remuneração, a uma melhor qualidade de vida, e muitas das vezes esquecemos o quanto as instituições podem e devem melhorar quando elas tiverem vários tipos de pessoas integrando essas instituições. Na verdade, nós não falamos, mas aqui todas as manifestações que vi passam por essa questão, porque todos diziam, é, mas o policial não entende, o delegado não entende, o promotor não entende. bom, então nós precisamos mudar as pessoas. As instituições não mudarão se nós continuarmos olhando as mesmas fotos. Os senhores estão diante de 50% dos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Existem dois procuradores do Estado no universo de mais de 300. Três numa instituição de 50 anos. Um promotor de justiça. Dois juízes de direito. Eu estou falando num universo de quase 3 mil profissionais. Se nós não enfrentarmos de frente isso, vamos estar todas as vezes repetindo, postando e cobrando das instituições. Nós temos que mudar os valores das instituições. E só vamos mudar mudando as pessoas que entram nas instituições. Portanto, senhores e senhoras, o que venho trazer aqui, em nome da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito, e já me encaminho para o fim, é, antes disso, eu sei que ontem teve uma discussão com relação ao sistema de cotas no Ministério Público. Então, eu queria dar uma notícia, que no Rio Grande do Sul foi declarada inconstitucional a lei que previa cotas para os poderes, para os três poderes, por vício de origem. Aliás, inconstitucionalidade que era flagrante e que já tinha, havia sido até noticiada para o mentor do projeto, mas, infelizmente, ele foi adiante. Então, um grupo de pessoas, a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais, o Movimento Quilombista e outros, fizeram um texto, apresentaram-o ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça emitiu um parecer favorável, já passou por um setor chamado Comage, que transformou em lei o projeto que nós tínhamos apresentado, foi aprovado ontem e agora irá ao pleno do Tribunal de Justiça. E, até o quanto eu sei, seria o primeiro Tribunal de Justiça que apresentaria um projeto prevendo o sistema de cotas. Mas, voltando, senhores, o que me traz aqui, o que me fez marcar, eu sou um volante, marcar o conselheiro Calmon, quando ele esteve em Porto Alegre, eu mandei um e-mail, desculpe, eu mandei um e-mail e depois ele me disse, não, mas eu vou chegar no hotel, eu chego de noite, domingo de noite, e a minha esposa disse, porque está te arrumando? Eu disse, não, eu vou sair, eu vou lá no hotel, eu procurei e larguei um CD de um curso, um curso para o qual desde 2009 tenho trabalhado junto com algumas instituições e não estamos conseguindo viabilizar. E por que não estamos conseguindo viabilizar? Porque projetos governamentais que envolvem a cultura têm milhões de reais. A cultura é importante, senhores, não estou dizendo que não é importante. Mas, quando se diz, eu quero formar empreendedores, não aparece dinheiro. Eu quero formar juízes, eu quero formar promotores, não aparece dinheiro. Isso me lembra uma música do Missa dos Quilombos, Os Pés Tolerados na Roda de Samba. Mas, voltando, então, esse projeto, senhores, é um projeto que mescla direito, como não poderia deixar de ser, cidadania e empreendedorismo. Cidadania, eu divido em dois, autoestima, que alguém, está bem, autoestima, que alguém falou aqui. Portanto, eu tenho que saber que não existem lugares marcados, lugares onde eu não posso chegar. E compromisso social. Portanto, depois que eu tenho meu carro, meu telefone, minha casa em gramado, o mundo não ficou maravilhoso. Tem muito mais gente precisando de mim. E empreendedorismo, porque nós precisamos ser servidores e empreendedores, aqueles que tiverem êxito no concurso. porque nós temos que preparar as pessoas também para seleções privadas e também para aqueles que queiram advogar, serem profissionais liberais, como é que eu capto um cliente, como é que eu mantenho uma clientela, como é que eu me apresento nos lugares. E por que devemos ser os empreendedores? Bom, porque eu estou há 14 anos na procuradoria e eu, há 14 anos, todos os dias, eu tenho que provar por que que eu estou lá. Nós não podemos ser servidores como os outros são. Infelizmente, os nossos erros são supervalorizados e as nossas conquistas são pouco valorizadas. Bom, então, senhores, o encaminhamento que eu gostaria de fazer a essa audiência pública era que as entidades que se reuniram nesse protocolo, que é bem-fazejo e bem-vindo, que as entidades que se reuniram nesse protocolo considerem a possibilidade de tornar o curso Acredite, que é o curso de formação para candidatos às carreiras jurídicas, que tem como seus parceiros institucionais a Fundação Escola do Ministério Público, por onde passaram 80% dos promotores do Estado do Rio Grande do Sul, e a Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. Então, portanto, que esse projeto seja considerado a hipótese de ele ser um plano piloto, um plano piloto e que também haja uma comissão ou um grupo de trabalho que faça um acompanhamento dos resultados, coisas que ele já... E aí, eu não sou virginiano como o senhor, mas eu sou muito aficionado por eficiência. Então, também ali, a criação de indicadores, saber onde é que as pessoas fizeram um concurso, onde é que passaram, onde é que não passaram, verificar resultado. Então, senhores, quando um advogado promete que está indo para o fim, ele quer mais 15 minutos, mas não é o caso. Realmente é o fim. Então, o meu encaminhamento é esse, que esse projeto, o curso acredite, que seja considerado dele ser um plano piloto e que haja também uma comissão de acompanhamento dos resultados e mais de replicabilidade, ou seja, de multiplicação em todas as unidades da federação. É uma oportunidade, a OAB também faz parte desse grupo, perdão, da OAB, os promotores e os juízes trabalharem conjuntamente. Então, que nós pensemos também em todas as unidades da federação, OAB, Ministério Público, os ministérios públicos e os juízes trabalharem conjuntamente num projeto efetivamente transformador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge Luiz Terra da Silva, pela sua profunda exposição e também pela proposta que, de concreto, já apresentou como fruto dessa reunião. Seguindo, então, a proposta de mesclar para nós ouvirmos todos com a prateia suficiente, inclusive, eu quero convidar a Sheila de Cavalho da Conecta dos Direitos Humanos que ontem deu um chove, falou em cinco minutos exatos. Boa tarde a todos e a todas. saúdo a iniciativa do doutor Jarbas por criar essa oportunidade e abrir o espaço do Ministério Público à sociedade. Saúdo também a mesa na pessoa do doutor Jarbas, na pessoa do doutor Guilherme Calmon e ao público, aqui especialmente, os movimentos sociais, as entidades representativas, as organizações da sociedade civil que há anos lutam por um sistema mais igualitário. eu gostaria de pedir a licença e abrir a minha fala com um poê, uma da Dona Dinha, ela é uma poetisa do Parque Bristol, bairro periférico da cidade de São Paulo. De aqui de dentro da guerra, qualquer tropeço é motivo, a morte te olha nos olhos, te chama, te atrai, te cobiça. Daqui de dentro da guerra, não tem diu nem camisinha que te proteja da estúpida reprodução da fome, da miséria, da ínfima estrutura que abafa o cantar das favelas, antigas senzalas modernas, cemitério geral das pessoas. Há um inegável protagonismo da juventude negra na sociedade brasileira e não se trata de um protagonismo político, econômico ou intelectual. Foi reservado à juventude negra o papel de protagonista do encarceramento em massa, permitido pela justiça, e das execuções sumárias praticadas pela polícia. Trata-se de um racismo institucional visto com clareza nas ruas, nos versos da poetisa Dilma, e que os jovens negros e pobres sentem a cada manhã. Todo o sistema de justiça falha com o jovem negro marginalizado socioeconomicamente. O judiciário, por condenar em massa centenas de milhares de jovens a um sistema prisional injusto e destrutivo. O Ministério Público, por ser silente e omisso ao não denunciar ou investigar, agindo apenas quando é o jovem negro na bancada dos réus. A advocacia, por criar empecilhos para a prestação de assistência jurídica gratuita e a Defensoria Pública, por ser insuficiente emprestar uma defesa de qualidade àqueles que já estão em situação de vulnerabilidade social e econômica por conta de sua raça. Apesar de sua cor da pele ser visivelmente determinante para a abordagem policial, negros e pobres permanecem invisíveis para as instituições do sistema de justiça. Não é à toa que a ONU, no relatório recente, apresentou os dados estimados pelo Ministério da Justiça que 75% da população carcerária hoje no nosso país é negra. Ainda mais quando legislações brasileiras incentivam o encarceramento em massa desses segmentos. A atual lei de drogas, trazida aqui pelo professor Evandro, com as suas omissões e ambiguidades, fornecem às forças policiais uma carta branca para seletivar e criminalizar um perfil étnico-social já discriminado pela própria sociedade. Como resultado dessa política pública, temos uma geração de uma grande massa de jovens com passagem pela polícia, registros criminais e estigmas produzidos dentro da prisão. Os dados referentes à letalidade policial contra a população negra, apresentados aqui pelo sociólogo Danilo, da Universidade Federal de São Carlos, complementam esse cenário de violência institucional contra a pessoa negra, sendo nada mais do que uma pura manifestação do racismo estrutural a qual a nossa sociedade está submetida. Estamos aqui diante de um grande problema de segurança pública que perpetua a violência e o racismo e é imperioso um debate profundo sobre um novo modelo de atividade policial mais próxima à população e com maior respeito aos direitos humanos. Em 2001, somente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a polícia matou 840 pessoas em termos de morte por autos de resistência. Enquanto isso, no mesmo ano, desculpa, gente, esse número é maior do que o número de mortes do mundo inteiro por pena de morte oficial. Não é de hoje que movimentos sociais e organizações da sociedade civil denunciam essa postura genocida da polícia militar contra a população negra, especialmente aqueles que residem nas periferias brasileiras. Um exemplo emblemático desse extermínio foi o que a nossa querida Dona Débora trouxe em relação aos crimes de maio. Naquela situação, policiais e grupos paramilitares de extermínios ligados à polícia militar assassinaram em 10 dias mais de 550 jovens nas periferias paulistas. Destes, estima-se que mais de 400 eram jovens negros. Para a família desses jovens, além do vazio que eles deixam, fica a certeza de que as circunstâncias de suas mortes jamais serão investigadas. São histórias que fazem parte de casos ignorados pela justiça comum e que hoje esperam obter, na federalização de seu pleito, o reconhecimento das execuções sumárias e a punição das ações desses grupos de extermínio. O acesso à justiça, entendido como a ordem jurídica justa, é imprecedível, mas não nos deixa de ser apenas um passo para a efetivação desses direitos. É o primeiro para as instituições do sistema de justiça, no sentido de promover a igualdade racial, é reconhecer que até hoje contribui substancialmente para essa estúpida reprodução da fome, da miséria e da ínfima estrutura que abafa o cantar das favelas. E esse passo ainda não foi dado. Precisamos caminhar, mas não basta caminhar, é preciso correr. A mudança é urgente e a igualdade é para ontem. Obrigada. Obrigado, Sheila. Eu passo a palavra rapidamente para o Anderson Ribeiro, da entidade da Teu Papo. Muito obrigado a todos. Estou feliz e emocionado porque, como favelado, morador da favela, que é um lugar que eu amo, de paixão, um lugar rico de cultura, de vida, e que eu luto muito para não sair dela. E eu falo luto muito porque, quando você começa a lutar por direitos, você recebe ameaça até de morte e de prisão. Saudo a mesa, vou tentar, na forma mais formal aqui, saudar a mesa na pessoa do presidente, o conselho do seu Jarbas, e aos movimentos sociais que todos estão aqui. Eu faço pedagogia. Sonhei a minha vida toda, desde moleque, em querer ser juiz, doutor, para, de alguma forma, ajudar a minha favela, porque a relação que eu tive com a justiça era a relação de ver meus irmãos mortos. Eu falo até para... Faço hoje, por causa da minha namorada, eu faço análise. Ela me obrigou a fazer análise. Eu falo para a minha analista o seguinte, a violência, para mim, é algo normal. Mas não porque eu quis que ela fosse normal, mas cansei de chegar da escola e ver amigos meus, crescidos, mortos pela polícia. Cansei de ver amigos meus sendo presos, forjados. Tem bandido na favela? Tem. Mas 99% não é bandido. Mas, fazendo a pedagogia e trabalhando com o Dato e o Papo, e o Dato e o Papo é um projeto criado por mim e mais dois amigos, que é que vai dar voz ao jovem de favela para ele falar, para ele pensar, dizer o que ele acha, valorizando a cultura popular, valorizando o saber do jovem, entendendo que ele tem muito para falar, rico em falar. não vai falar como doutor, não vai falar com linguajar de doutor, mas ele vai falar, ele vai falar, o bagulho é esse, eu estou revoltado, mas ele vai dizer, ele vai dar o papo dele, ele vai chegar, olha, posso dar o meu papo? Então, eu vou dizer aqui qual é o bagulho. Ele vai dizer. E eu me senti contemplado muito aqui na fala do Helder, aí, muito contemplado, da desembargadora Ivone e do Jorge Luiz, quando você diz que temos que mudar as pessoas. é verdade, é verdade. A pedagogia, ela vai trabalhar com o ensino e aprendizado. Durante muito tempo, foi colocado na sociedade chamada pedagogia do medo, que é o que exatamente? Que é que vai trabalhar com a mídia, que vai mostrar, por exemplo, o jovem negro assassinado pela polícia, que vai mostrar aquela pessoa que denunciou e foi morto logo após um tempo. aí essa mensagem vai chegar para essa pessoa da favela o seguinte, não adianta denunciar porque lá dentro tem um complô que vai entregar seu nome. E é verdade. Colocaram lá na favela do Leme a UPP. Lá tem o UPP. Só que essa UPP que tem lá e no Rio de Janeiro todo, vocês podem notar isso agora, ela só está servindo para quê? Para oprimir esse morador, para não falar. Uma das coisas mais interessantes que eu ouvi ontem o morador falando foi o seguinte, eu estava reparando que antes da UPP chegar, o morador saía do morro com medo do traficante. Hoje o morador está saindo do morro com medo da polícia. Porque esse morador que luta por direito, que vai falar a verdade, ele está sendo ameaçado pelo policial. E quem é que está dando legitimidade? Porque uma arma como a polícia precisa de algo que o defenda. E esse algo é a justiça. E essa justiça, ela está sendo uma ferramenta da opressão sobre o negro, pobre e favelado. E a fala da Débora e do Hélder, que eu me contemplei muito, da omissão do Ministério Público é muito forte. E isso tem que ser compreendido. Temos que entender isso. O Ministério Público não pode ser omisso. Tem gente morrendo mesmo. E olha, se aqui dentro do Ministério Público existe, porque sempre existe o racha, existem aqueles que querem fazer e existem aqueles que não querem fazer. E fica aquela luta interna. Se existe isso aqui dentro, coloca para fora. Existe uma população nas favelas, nas ruas, nas cidades, que não apoiam vocês. Porque existe uma população que está cansada de apanhar, de morrer. Existem mães que estão cansadas de chorar. Existem pessoas que querem colocar para fora. E eles querem chegar aqui. Por isso que eu estou me sentindo feliz por estar aqui. Estava na favela, lá dentro, de repente, comecei um trabalhozinho, alguém me lembrou de mim e me colocou aqui diante de vocês. Quem diria que eu estaria aqui diante de vocês? E quantos jovens favelados, negros, que talvez não estão em movimentos, mas estão pela rua, nos becos, em vielas, que querem estar aqui para você e te pedir ajuda. Falar que está cansado, cansado de ser julgado pela cor, pela região onde mora. Então, uma das coisas que é, sim, necessário para combater o que o promotor Jorge falou, o Ministério Público tem que entrar com uma ação contra o Ministério da Educação, para que ele coloque essa lei para funcionar, educação da cultura afro nas escolas, porque aí você vai mudar o sujeito, aí vai trabalhar com o que a Dona Ivone falou, de identidade. Identidade e pertencimento são duas coisas que têm que ser trabalhadas no Brasil, porque senão o negro vai entrar para a polícia, vai matar o negro, porque não se identifica. se identifica com uma cultura europeia, ou vai fazer que nem minha avó fazia. Quando ela dava o endereço da casa dela, ela dava o endereço da rua, porque se desse o endereço da favela, não contratava ela. Ou então fazia como a mãe da outra pessoa falar e falar assim, você está casando com o negro? Minha filha, não faz isso não. Por quê? Com medo do que a filha ia sofrer. A mãe era negra, a filha era negra, mas não queria que ela casasse com o negro, porque tinha medo, porque a identidade dela se perdeu. Então, a proposta que eu tenho aqui, como estudante de pedagogia, ainda não sou formado, é que o Ministério Público entre com uma ação direta, cobrando do Ministério da Educação, sim, que essa lei seja implementada, já que ela existe e foi cobrada, foi uma exigência, que ela seja implementada, porque aí vamos ter um Brasil diferente, mudando e fazendo o Brasil reconhecer sua identidade. porque só uma identidade europeia não adianta, nós temos uma identidade africana, uma identidade do Brasil, que é o índio também, temos que reconhecer nossa identidade, porque aí vamos ver realmente que somos todos iguais. Obrigado. Agora entendi porque dá teu papo. Obrigado. E, enfim, eu vejo assim que nós, nesses dois dias, eu particularmente, aí na minha função, na função que estou exercendo no momento, alarguei muito o meu universo de interpretação sobre todos esses fatos, e essa questão de mudar as pessoas, que talvez possa se passar a um algo mais forte para quem não participou dessa discussão aqui, me faz remete ao mutatis mutandis, independente de ideologia, de apreço pessoal, admiração pessoal, concordar ou não, virtudes, erros, quando se colocou uma pessoa da classe pobre na presidência da República, aí, é verdadeiramente, passou-se a um olhar que o Brasil não volta atrás, com erros e acertos, não estou discutindo questões políticas, partidárias, mas foi preciso de chegar uma pessoa que passou por todas as necessidades para direcionar todo o arcabouço do Estado para uma atenção, precisou mudar as pessoas, então, é uma lição que eu tiro aqui. Eu quero registrar aqui a presença do conselheiro Esdras Dantas, ilustre advogado, aqui representa, indicado da OAB nesse plenário do Conselho Nacional, dos grandes nomes da advocacia brasileira, e que me trouxe aqui uma alegria de ver meu filho João, que é advogado, que chegou aqui agora, aí, para ele até entender melhor o que o pai faz, deixando os meninos lá e a família toda em Belo Horizonte durante a semana, para justificar até a minha passagem aqui, nesses dias que fico na capital da República. Então, cumprimentar o João, que é advogado, que está aqui presente também. Eu passo a palavra agora, então, para o ilustre, e não é uma coincidência a presença do doutor Esdras Dantas, para o ilustre doutor Humberto Adame Santos Júnior, que continuará dentro da forma que nós construímos esse final da audiência, e falará um pouco das ações afirmativas no combate ao racismo institucional e garantias de direitos à juventude negra. depois voltamos aos movimentos sociais, para a grande final com o ministro Giovanni. O conselheiro Jaba Soares, também participando dessa jornada verdadeira desde ontem, com a audiência pública sobre cotas no Ministério Público, e hoje com a inclusão, o genocídio dentro da população negra, que é o que se traduziu aqui. sou o conselheiro Guilherme Calmon, meu ilustre colega de mestrado em Ia dos Tempos, e o conselheiro Adas Dantas, que foi, que era conselheiro da seccional da UAB aqui, quando eu me formei na UNB aqui, tempos muito antigos. Então, por que que ficou, eu participo, estou desde segunda-feira aqui, por deferência e homenagem do presidente do Conselho Federal e do presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, o Conselheiro Federal Bordalo, e também a história da advocacia que eu tenho me dedicado nos últimos 10, 15 anos. São o desembargador Paulo Rangel, que é companheiro, um dos raros desembargadores negros no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, companheiro da nossa querida doutora Ivone, que esteja aqui. Ele considerou os números, foi mencionado aqui, mas os números que tem da pesquisa do professor Paulo Marcelo Paixão, que são esses outros aí, que são 14 mil, de 2002 a 2012, o incrível que foi um pouco abordado é que o aumento de 32%, foi mencionado aqui pelo professor Danilo, de população de jovens de 16 a 24 anos assassinados. E, o consequente, a diminuição de jovens brancos assassinados no mesmo período, no período de 2002 a 2012. O desembargador Paulo Rangel diz lá no Rio de Janeiro o seguinte, são 715, mais ou menos, estimados por mês, são dois boings caindo por mês com jovens negros caindo por mês e que ninguém comenta. Até então. É uma naturalização da morte e morte por tiro. Não está aqui nesse texto aqui a questão da saúde pública, que é um outro item e que, com certeza, agregaria mais gente morrendo. Tempo em curso noticiou isso, a publicação produzida pelo LAESER, o laboratório lá da UFRJ, conduzida pelo professor Marcelo Pachão, mas que também comprova essas outras pesquisas aí. Não tem, eu conversei com o Marcelo Pachão na semana passada, ele me disse que não conseguiu ainda pegar os dados de população afrodescendente da população carcerária em si. E eu talvez pudesse ser que o CNJ tem, mas ele não conseguiu buscar. E talvez isso pudesse ser publicizado com transparência, nem com chave de juízes conseguisse. Talvez se pudesse ser liberado esses dados para pesquisa, veja como é importante, a organização fez isso, como é importante ter, embora a participação popular, é muita gente para falar, porque são muitas demandas, e precisa organizar um pouco. e, na verdade, é como se tirasse uma panela de pressão e saísse de lá todas essas demandas que estavam aprisionadas aí e que transformam a agenda logo a seguir, que é a reparação da escravidão. Tudo isso é porque o Brasil, até hoje, não enfrentou de frente a frente a sua reparação com a escravidão, que solução dá desde a abolição da escravidão até hoje. O advogado Fábio Comparato dizia num seminário um tempo atrás, está se tratando muito da questão da tortura, a tortura na Comissão da Verdade, a tortura na ditadura, e, na verdade, o Brasil convive com a tortura há quase uns 500 anos, e citava, inclusive, as pinturas de Debré que relatavam os instrumentos de tortura que eram usados diuturnamente pelos escravos, contra os africanos escravizados. Então, só quando a tortura chega à classe média é que se dá um destaque de preso político, mas a população africana, a população escravizada e a população pobre e preta de até hoje, como vários foram os demorimentos aí, convive com a tortura. Eu tenho dito que há em andamento a revolução dos celulares. O celular hoje se transformou, e a gente vê isso toda hora pelo Facebook, um flagrante, um testemunho vivo dos flagrantes contra a população pobre e preta, que é praticado pelos órgãos de Estado. A todo momento, no Facebook, chega um flagrante, lá, um tabef, uma abordagem, um tiro, e não há uma sensação de busca e de investigação e de punição. Há um sentimento que não vai acontecer nada. E é isso que foi muitas vezes falado aqui, uma impunidade crescente. Na minha fala que está posicionada na UAB, eu não posso deixar também de falar do trabalho que tem feito no Instituto de Advocacia Racial e Mental, que é o de litigância estratégica. Colocação a partir de uma agenda do movimento negro em casos que têm sido levados ao Supremo Tribunal Federal. E falaram da Lei de História da África e cultura afro-brasileira. Eu denuncio o não cumprimento da lei desde 2005, quando 15 instituições do movimento negro denunciam. O Procurador-Geral da República, nós fizemos uma representação aqui que foi espalhada para todo o Ministério Público Federal, através dos procuradores da Cidadania, da República da Cidadania, e remetido aos 27 procuradores gerais de justiça, que a estratégia era abrir inquéritos civis públicos nos diversos municípios e por comarca, intimando as diretoras de escolas privadas e públicas, porque só a escola pública tem sido cobrada, a Lei de História da África. A escola privada não deve satisfação a ninguém. E isso se espalhou em mais de 5 mil inquéritos, porque são mais de 5 mil municípios. Então, nós fomos intimados lá no Rio, por estimativa, e quase 5 mil inquéritos civis públicos. E ele para na medida que o promotor recebe. Quando o promotor, tem promotor que extinguiu em 2005, porque a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira já estava plenamente cumprida em Cachoeira de Macacu, município lá do Rio de Janeiro. E até hoje não se sabe exatamente como é que você vai cumprir a Lei da História da África nos níveis federal, municipal e estadual. Eu fui ouvidor da CEPI por dois anos. Nós oficiamos as universidades em 1.200 universidades, universidade pública, estadual, federal, confissional e privada. a CINEB e 200 ofícios. As respostas foram mais ou menos uns 450, devem estar lá na CEPI. O que se veio de História da África e Cultura Afro-Brasileira foram 450 respostas, em sua grande maioria, falando sobre a história da escravidão do negro. Senhor ouvidor, nós cumprimos, sim, a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira. Temos o módulo História da Escravidão do Negro no Brasil, módulo 1, 2, 3 e 4. Mas será que esse povo chamado afrodescendente, africano, não aprendeu e não contribuiu com mais nada nesses pais, além de ser escravo? Não é essa, é o cumprimento e por isso é que talvez a escola municipal e a escola estadual não tenham podido ser implementadas mais, porque dentro da Universidade brasileira persiste esse pensamento de que negro no Brasil é igual a escravo. Para a CINEB, até no Exército nós buscamos como nas Forças Armadas o inquérito civil público através da Procuradoria da República também cumpria lá. E o currículo escolar da Escola das Forças Armadas era exatamente esse, História da Escravidão. O negro e a cana-de-açúcar, porque precisavam vir os escravos e a economia. O Banco do Brasil faliu na abolição da escravidão, porque toda a cultura e todos os contratos eram lastreados nos africanos escravizados. E daí, então, esse contexto ele permanece até hoje. Discute-se muito, e nós vimos ontem a discussão das cotas, nós participamos de todos os amigos da corte nas ações diretas de inconstitucionalidade que começaram lá na UERJ, e durante dez anos estiveram no Supremo Tribunal Federal, até que foi finalmente julgada a DPF 186, falando daqui da Universidade de Brasília. E, a todo tempo, você vê a discussão das cotas. A cota é uma parcela muito pequena de toda a reparação da escravidão que a nação brasileira ainda está por enfrentar. São umas poucas vagas de estudantes, agora cita-se a celeuma toda em relação ao emprego público, e uma lei 12.990 que começou com apenas um poder, o Poder Executivo, quando a reparação da escravidão é devida pelo Estado brasileiro e, portanto, não poderia estar ausente o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Se é o Estado brasileiro que deve a reparação da escravidão, ela há de ser por completa e deve abranger esses outros Estados. Numa das seguranças que o Instituto de Educação Racial e Ambiental impetrou no Supremo Tribunal Federal, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, quanto a todas as autoridades envolvidas a partir da presidência da República, o ministro Lewandowski escreveu em suas informações a relatora, dizendo o seguinte, senhora relatora, a existência de cotas no Poder Judiciário depende de ato político do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu penso que isso é um anúncio ou um pré-anúncio que esse ato político vá ser tomado muito em breve, porque o ministro Lewandowski foi o relator da DPF 186 e foi em larga escala. Todos os ministros que estiveram lá julgaram e foi importante a votação. Os ministros que entraram depois não vão alterar aquela posição do Supremo Tribunal Federal. Então, eu penso que aqui temos um momento que é ponto de início de um trabalho onde todas essas instituições envolvidas abrem uma tampa de uma panela de pressão que também não tem volta. Depois que todas essas manifestações têm sido colocadas, acho que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importante devido à sua capilaridade, o treinamento de advogados que também saíram das mesmas escolas de direito que não tiveram a educação étnico-racial, das relações raciais e que, portanto, todos temos que aprender, assim como juízes promotores e acho que precisa esgarçar mais e tensionar porque a demanda que bate a porta das instituições do Estado brasileiro fazem com que o Brasil passe, esteja a sentir vexames internacionais como o relatório da ONU que foi mencionado aqui na 27ª sessão do Conselho de Direitos Humanos e as recomendações são absurdas, são longas, fala de tudo isso que já foi falado aqui, então já é demais conhecido e que, na verdade, já repete o relatório 066 de 2003 da OEA que foi o caso Simone Diniz que já é por demais conhecido e que ainda tem uma desvantagem. Quando as autoridades brasileiras não cumprem seus deveres de Estado, não cumprem os deveres das leis e não cumprem os tratados internacionais e há uma punição para o Estado brasileiro, todos aqueles que contribuem para o erário público acabam pagando uma indenização e uma reparação de dano que deveria ser apenas para o ofensor racial e não para todos devidos e por conta do descumprimento de autoridades. Nós estamos muito certos que a condução de V. Exª vai trazer muitos resultados em breve, porque é importante a imperial e que tenhamos respostas urgentes. Muito obrigado. 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 e pertence ao OAB e no Conselho Nacional do Ministério Público, certamente no Conselho Nacional de Justiça, o OAB aqui é o Ministério Público, é o povo nos cobrando o funcionamento das instituições e dos próprios conselhos. Então, estamos aí de mãos juntas buscarmos todas essas medidas e realmente efetivá-las, sobretudo a partir dessa audiência pública. Eu quero convidar a Maria das Graças Santos, do Instituto Nzinga para a tribuna. E ontem eu tive o privilégio de ouvi-la, mas... Boa noite a todos. Cumprimentando já. Boa noite, não é? Mais uma vez, eu venho com a minha teimosia, reafirmando a posição do movimento negro. hoje, iniciou, teve algumas falas que se posicionaram colocando a questão do racismo. A maioria não colocou. O fundamental nessa discussão, enquanto não houver uma unanimidade nesse país em reconhecer o racismo no país, a gente não vai sair do lugar. o racismo é o básico, é o básico de tudo. Quando se levanta, hoje, o movimento negro tem dados oficiais para comprovar suas denúncias. Antigamente, nós só denunciávamos, mas não tínhamos esses dados. Hoje, você pode ir na internet e colocar qualquer dado, você tem todos os dados. Então, não há como não reconhecer as denúncias. Mas, enquanto não houver a discussão clara do racismo que existe nesse país e que ele foi estruturado e ele foi institucionalizado, a gente não vai conseguir implementar nada. Estiveram aqui o executivo, só não esteve o legislativo, mas todas as instituições, a polícia, o Ministério Público, o magistério todo. Não há debate nessas instituições sobre esse racismo. Então, vão ficar os negros colocando a sua questão e as pessoas tentando, mais uma vez, fazer de conta que está resolvendo. O que nós colocamos é o seguinte, o Brasil, houve um holocausto africano. Isso é ponto tranquilo. No Brasil, nós tivemos quase 400 anos de escravidão e estamos com mais de 120 anos de exclusão desse negro. Estamos, ao todo tempo, colocando essa questão grave. Hoje, tanto o negro que chegou no Brasil, tanto o africano que chegou no Brasil para ser escravizado, ele é um sobrevivente. Hoje, nós somos esses sobreviventes também, que se passou por todos esse período. Quando a ouvidora Elivânia coloca que ela tem a preocupação com seus filhos, nós colocamos, mais uma vez, a questão não é social, é racial. Não são só os meninos que estão denunciando que estão na favela, na periferia, que sofrem. é todo o negro, independente da classe social que ele estiver. Alguns já conseguiram ultrapassar essas barreiras que nos colocaram, mas esses não estão salvos. Seus filhos não estão salvos. Eles podem estar vestidos de grife. A questão racial vai ser apontada. Então, o que nós estamos vivendo e que foi construído nesse país é a questão racial, é o racismo. e essa palavra tem que ser falada. As pessoas têm dificuldade de falar. Se fala e devem... Eu questionei até o professor Evandro, da UNB, que ele coloca uma pesquisa de 2006 para cá, onde ele coloca que o fundo de pano é a luta contra as drogas, não é o racismo. Quando o senhor coloca um exemplo de um rapaz que foi 80 vezes parado por um... Isso não foi só a droga. Isso foi o racismo. Quando nós estamos... Nós não estamos brigando com o policial negro. Nós estamos brigando contra a instituição policial, que ela faz parte dessa sociedade. Ela foi estruturada para nos ver, seja o policial branco ou negro, nos ver como suspeito. Então, essa estruturação tem que ser discutida. Senão, nós não vamos andar. O Ministério Público, para nós, é o ponto máximo desse momento. Ontem, eu coloquei, sempre procuramos a via legal. Sempre procuramos a via legal. Mesmo no período da escravidão, se ia no judiciário. Mesmo sabendo que esse judiciário não o reconhecia. Nós poderíamos usar outras vias, da vingança, do ressentimento, porque foi muito massacrante esses anos todos. Nós procuramos a via legal. Ultimamente, depois de 88, na Constituição, nós vemos o Ministério Público como esse parceiro nessa luta. Agora, é uma resistência que está há mais de 500 anos. Nós vamos ficar há mais de 500 anos nessa resistência. Vão passar, os jovens vão chegando. hoje eu fico extremamente orgulhosa de ter sangue novo nessa luta, que são esses meninos que estão nessa organização da juventude negra, militantes superjovens que não vivenciaram essa luta do movimento negro de 70 para cá, onde ela coloca o dedo na ferida e a obriga o país a admitir que tem racismo. A partir do momento que nós conseguimos estabelecer na Constituição brasileira que racismo era crime. Foi uma luta do movimento negro que conseguiu estabelecer isso. Esse período, a gente não podia discutir racismo. No período da ditadura, ela é colocada como o comunista era visto, quem discutia racismo. E a gente estabeleceu isso. Nós temos outra questão que nós colocamos e denunciamos, que, na realidade, existe um projeto de extermínio da população negra. isso desde que o país é país. Você tem vários fatos na história que demonstram isso. Você tem a Guerra do Paraguai, você tem na Guerra dos Farrapos, os lanceiros negros, você tem a Revolta dos Malês. Então, vários fatos comprovam isso. Tem pensadores brasileiros que davam prazo para se extinguir o negro e o país. Não vai ter mais nenhum negro daqui a 200 anos. isso está escrito. E nós sobrevivemos. Somos maioria agora? Não, nós sempre fomos maioria. Sempre fomos maioria. Somos maioria agora oficialmente, com dados do Estado brasileiro. Mas nós sempre fomos. E um outro ponto que eu gostaria de colocar é que, na realidade, essa construção vem desse medo da escravidão, desse negro que poderia rebelar e destruir esse povo que lhe oprimiu. Então, essa construção é isso. Nós temos a lei da vagabundagem logo após a abolição, onde o negro que não trabalhava era preso, onde três negros juntos poderia trazer um conflito. E, só para finalizar, eu gostaria de lembrar dois fatos. dia 22 de agosto, agora, em vários estados brasileiros, os negros saíram na rua. Estamos retomando a rua para que a nossa voz seja ouvida de novo. A gente, aconteceu a segunda marcha contra o genocídio do povo negro, onde a gente procurou colocar um outro ponto. Ultimamente, está se levantando muito que são os jovens negros que estão sendo assassinados. Não, é o povo negro. É o povo negro, é homens e mulheres, não só os jovens. E a gente, nessa marcha, retoma essa discussão. e eu só queria lembrar também de mais um ponto como a gente identifica essa estruturação do extermínio do povo negro. em 1968, foi editado um livro pela editora do Exército Brasileiro, o livro chama Brasil Ano 2000. Dentro do... é um livro de estudos da educação, da saúde, do trabalho, etc. e tal. Só que lá tem um capítulo chamado Conflitos Raciais, onde ele estabelece que, nos anos 2000, muitos negros estarão... terão ultrapassado as barreiras do racismo, do analfabetismo, da miséria, etc., etc., e poderia começar a haver Conflitos Raciais porque ele iria exigir seus direitos. A gente não sabe como é que se estrutura isso nesses 40 e poucos anos. Alguma coisa foi feita. E pode ser muito bem esse tipo do genocídio que a gente está verificando com os nossos jovens negros. Obrigada. Obrigada, Mariana Graça. Eu convido a Silvia Pereira, da UAP Brasil, nossa tribuna. Depois nós vamos ouvir o Hamilton Oliveira, do CD ICN Bahia, a Mariana Barreto, da Marcha contra o Genocídio da Juventude Negra. Depois o ministro vai encerrar a audiência pública e fechando, o conselheiro Guilherme Calmon concluirá essa audiência pública. Passa a palavra, então, para o Gidea. Como eu acho que faz parte de uma dinâmica já dos representantes da sociedade civil, quebrar um pouco o protocolo. Então, vou fazer a mesma coisa aí, quebrando o protocolo um pouco, então, falando em nome, primeiramente, da sociedade civil, representando todos presentes aqui. E queria muito, na verdade, são dois protocolos. A primeira, essa, falar primeiro a partir da sociedade civil e homenagear a mesa a partir dela. E a segunda, fazer também uma apresentação a priori de uma linguagem através, que é a forma como eu mais me identifico, porque sou MC e moro em uma comunidade que é considerada o maior conjunto habitacional da América Latina, que é a cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. E, justamente, por entender que essa linguagem, que é a linguagem que talvez hoje eu que faço parte do movimento hip-hop, durante 25 anos o hip-hop me ensinou praticamente toda a minha militância, a forma de como me apropriar dos conhecimentos orgânicos que esse movimento me trouxe, para além dos outros conhecimentos que eu fui adquirindo através das instituições e organizações. E, mesmo em sendo do hip-hop, acredito que ainda não me faço representar, por exemplo, pela grande maioria da juventude que são as maiores vítimas hoje dessa violência do Estado, que é esses jovens entre 15 e 25 anos, que se identificam com uma linguagem muito parecida com o hip-hop, mas que eles chamam de pancadão, e que, nas comunidades onde eu moro, as festas a qual eles se encontram e fazem seus discursos políticos, suas formas de se expressar, eles chamam de fluxo. Então, mais ou menos assim. latala, 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 latyana, latalai, latala, num beco escuro, irmão, olhar atento está, na beira da calçada o inocente a sangrar, pois ficará um grito calado na alma de um inocente, considerando por suspeito, considerado um delinquente. Sou o pânico em 1 da CT, e agora vou me apresentar, armado de rimas e a mente blindada com tudo o que pode nos prejudicar, sou preto e meu orgulho da cor, o sorriso negro traz felicidade, respeite o toque do tambor que reverencia a dor da minha ancestralidade, esse pancadão tem na go, tem ginga swing, toque de orixá, se você se considera um preto ou emano, um preto para sempre será, quem ergue o ori tem valor, serre os punhos, levante sua dignidade, pois o respeito prevalece para quem respeita, e essa é a nossa verdade, lalalaia, 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 da leste eu sou da CT, só para ver Guayanazes o bonde não para, desde o lajeado até sete cruz, o veneno na mente não é o que me seduz, com respeito às mais velhas aprendi, a seguir meu caminho sem atravessar, e na bola de meia eu não estou sozinho, e sei que um dia a bonanza virá, se eu fui princípio de favela, e do nada se fiz um império, eu sou rei, de que adianta cestear o sangue azul, se nunca foi nobre o seu proceder, os seus dias de privilégio, estou contado, é por isso que vocês estão em choque, está vendo a favela ser julgado que nunca vai ser daribope, das ruas os guerreiros estão juntos, pele escura e o semblante, firme na missão, estou no foco, na força e na fé, que o sorriso negro é nossa ostentação. Bom, essa é uma forma da linguagem, e é a forma da linguagem que hoje essa juventude, que está vitimizada pelo Estado, se expressa. É dessa forma que eles constroem suas identidades, é dessa forma que eles se apropriam de conhecimentos que são negados por outras políticas públicas que o Estado deveria cumprir, como a educação de qualidade dentro da periferia. É dessa forma que eles se constroem essas identidades, se apropriam do conhecimento, identifica, por exemplo, esse mal que o Estado está proporcionando para eles, e, principalmente, através dessa linguagem orgânica, dessa forma de construção de conhecimento orgânico, eles conseguem fazer tudo aquilo que a sociedade jamais imaginaria que eles fizessem. Hoje, existem muitos jovens MCs de funk ou do pancadão que, com o discurso da ostentação, estão gerando emprego, contratando seus próprios amigos, estão, de certa forma, se apropriando e absorvendo, por exemplo, a possibilidade de acumular bens que não seriam lhes dado ou conquistado ou conseguido se fosse através do próprio Estado. O Estado, de certa forma, muitas vezes, tenta, com várias políticas públicas, dizer que algumas dessas políticas são justamente para tirar da marginalidade, da criminalidade, e oferecer uma possibilidade outra. O que acontece é que vários desses jovens estão, dentro dessa forma de trabalho, demonstrando para a nossa sociedade que eles sabem administrar sem ter uma faculdade de administração, eles sabem cumprir com os seus deveres, com as suas horas corretinhas, com os seus trabalhos, eles conseguem administrar, por exemplo, uma dinâmica empreendedora de vários outros jovens, sem depender, por exemplo, de formação de um SEBRAE, por exemplo. E, de qualquer forma, vários deles, com certeza, cumpririam, com todo respeito, um papel muito bem desempenhado, se sentassem nessas cadeiras que, muitas vezes, são ocupadas por vocês. Eu acho que, quando essa sociedade começar a não mais subestimar essa inteligência orgânica que vem da periferia, jamais a gente vai promover essa igualdade que todos almejamos. Valeu. Obrigado, Gildean Silva Pereira, UAP Brasil, sobretudo, por ter nos mostrado uma outra, para mim, particularmente, uma outra realidade, ainda mais profunda. Eu quero chamar o Amilto Oliveira. Já foi o Amilto? E, finalizando as manifestações da sociedade civil, eu convido a Mariana Barreto. Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Eu queria fazer minha fala, na verdade, compartilhando uma situação que eu vivi recentemente dentro da Universidade de Brasília, onde eu estudo, que eu sofri racismo por uma professora de uma disciplina que eu faço parte. E eu queria falar, na verdade, como foi o processo de denunciar esse caso nas instituições do governo. A gente fez um seminário em grupo, onde eu era a única aluna negra, e a professora fez uma avaliação coletiva para as alunas brancas e me avaliou de forma individual. E usou critérios totalmente diferenciados para me avaliar e para avaliar as estudantes, as outras estudantes brancas. Para as estudantes brancas, ela referiu suas críticas ao domínio do conteúdo, e, para mim, ela fez críticas extremamente pessoais, dizendo que eu não estava acostumada a falar em espaços públicos, porque esses espaços, provavelmente, são espaços que eu não frequento, que nunca foram meus. E a gente sabe muito bem como opera a lógica racista, espaços que a gente nunca teve direito de voz e que, para ela, nunca foram meus. Depois dessa situação, ela deu uma nota, que a nota, na verdade, seria coletiva, e, para as alunas brancas, ela falou que o grupo recebeu 13, de 0 a 15, e, para mim, a nota foi 8. E eu me questionei, porque se a avaliação era coletiva, só eu, negra, que tive a pior nota, fui mais humilhada e mais exposta na sala. Depois disso, eu procurei a ouvidoria do Disque Racismo, do GDF. Dez dias depois, eu recebi um e-mail dizendo que a ouvidoria não podia computar meu caso, porque só poderia computar casos de racismo, de servidores públicos do GDF em espaços institucionais do GDF. Foi o primeiro momento que eu me senti extremamente violentada. No segundo momento, eu fui na delegacia. Desculpa. Eu tive que escutar dos agentes de polícia que isso era uma viagem da minha cabeça, que, se eu tivesse a pele mais clara, essa situação também aconteceria. O delegado, que era louro, dos olhos azuis, me disse que eu sou muito mais privilegiada que ele, porque eu tenho cotas raciais. Ele interrompeu minha fala várias vezes. Eu peguei o boletim de ocorrência três dias depois, estava totalmente diferente do que eu disse, estava totalmente descontextualizado. E eu estou me sentindo muito desamparada, porque, historicamente, o Estado sempre foi o primeiro a nos violentar. E eu estou dependendo das instâncias universitárias, que eu sei que é extremamente corporativista. E eu já fui relatar o caso dentro da UNB, inclusive dentro do departamento da disciplina que eu fiz a matéria, e eu escutei de vários professores que essa professora nunca faria isso, porque eles conhecem ela e ela já trabalhou na CEPI. E eu não queria desistir desse caso, mas eu estou me sentindo muito desamparada, e eu queria compartilhar isso com vocês. E, além disso, eu queria dividir a fala com o companheiro Wilson. Aqui também. Obrigada. Boa noite a todos. Eu solicitei a ela esse espaço, porque eu não iria falar, mas como foi colocada a questão da Lei 10.639, história da África, da cultura afro-brasileira, e agora também dos povos indígenas, é porque eu passo parte do GT, auxiliando o doutor Luciano Maia, e há muito tempo eu venho colocando uma proposta, que é o seguinte, que eu acompanho o trabalho do Adame, entrando com processos na procuradoria, tentando, cobrando e tudo, e há uma dificuldade. O país é grande, é um continente, e há uma dificuldade, principalmente nas escolas particulares. Escolas particulares não vão implementar, porque eles acham que isso é aula de macumba, estão ensinando macumba. Então, a questão é a seguinte, e aí eu coloquei no GT uma proposta, que é o seguinte, é de reverter o jogo, fazer com que os alunos cobrem. E como assim? Nós temos o Enem, nós temos vestibulares estaduais e federais, e a questão é a seguinte, na prova do Enem, cobrar, mas é cobrar sim, não é caia o Enem duas questões, não, é de oito a dez questões, cobrar. Porque é o seguinte, e cobrar, fazer o MEC fazer isso, porque a lei está aí, o Ministério Público tem obrigação, do cumprimento da lei, cobrar no Enem, nas provas do Enem, questões relativas a esses assuntos. Porque os alunos, tanto das escolas particulares, tanto das escolas públicas e tudo, até os colégios militares, os alunos irão cobrar, está caindo, eu tenho que fazer, é igual o espanhol, você faz porque cai. E também cobrar do Executivo, em concursos, porque a lei tem que ser cumprida. Será que a lei, os alunos cobrando, pode ser escola particular, militar e tudo, não, vocês têm que dar, porque está caindo, está caindo, e assim, não sei, é dez anos, quinze anos, e assim, é amarrar mesmo, o MEC vocês têm que fazer, porque não está sendo cumprido, porque ninguém chega no 20 de número, não, nós demos, 20 de novembro nós fizemos um ato aqui. Não, não é isso. Então, a ideia é essa, cobrar no Enem, e isso, cobrando do MEC, vocês têm que fazer isso, porque a lei está aí, não está sendo cumprida pelas escolas particulares, nem coisa. E cobrar do Executivo, nos concursos, todo concurso, estadual, federal, cobrar também as questões em concurso, porque aí as escolas particulares vão ter que capacitar os professores, correr atrás de materiais de idade e alterar o currículo para atender essa demanda, que os alunos irão cobrar, nós vamos fazer os alunos cobrar, nós vamos inverter o jogo. E é o seguinte, não só o MEC, mas o MP pode cobrar das secretarias de educação estaduais. Então, se nós que fizermos isso, cobrar em concurso, cobrar no Enem, cobrar nos vestibulares e tudo, gente, não tem como. Olha, o cara pode dizer lá a Igreja Evangelica que isso é coisa de mal, mas ele vai ter que ensinar. E aí eles aprendendo, eles vão mudar a ideia deles. Então, é só isso. o Ministério da Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público está trabalhando para trazer para o Conselho, para a deliberação de exigir uma questão diferente, mas da mesma forma, exigir nas provas do Ministério Público noções de conciliação, mediação, enfim, porque nós estudamos, na concepção, nós estudamos para litigar o tempo inteiro. O conselheiro Calmon sabe muito bem disso, nós estudamos todos para litigar. Então, o promotor de justiça, ele vem para litigar, como os advogados, os juízes estudiam, mas nós temos que mudar essa concepção. Então, a ideia é trazer para o Conselho para deliberar nesse sentido que se passa a parte da pauta do concurso e vamos acabar mudando a mentalidade de todos. O colega do Ministério Público e do Espírito Santo está aqui desde cedo, José Mar, pediu para falar antes do ministro aqui, imagino que é para agradecer a presença do ministro também, mas seja a paciência do ministro, se puder, bem rápido, porque nós estamos já 19 horas, e mais um, por exemplo, veio aqui, veio do Espírito Santo, está participando, é o subprocurador-geral de justiça da área judicial do Ministério Público do Espírito Santo. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar na pessoa do eminente conselheiro, Dr. Jarbas, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública, e você, muito breve, não poderia deixar de me manifestar, uma vez que, pelas falas dos movimentos sociais, a quem cumprimenta todos aqui presentes, rendo as nossas homenagens, e o Ministério Público se constrói as políticas públicas e as nossas atuações, consultando os anseios dos movimentos sociais. A minha colocação é que o Grupo Nacional dos Direitos Humanos, GNDH, que integra o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, na última reunião que esteve no Rio de Janeiro, a título de colaboração com o conselheiro Jarbas. Ele deliberou algumas metas relativas ao encarceramento provisório, é que tanto debatido aqui, tantas críticas de supostas omissões que o Ministério Público não fiscaliza, e daí a razão do encarceramento. Então, eu vou passar para a Vossa Excelência a nossa ata, que aqui contém várias propostas de encaminhamento, e também na questão do racismo institucional, nas questões relativas à inclusão nos cursos de aperfeiçoamento de ingresso às carretes do Ministério Público da igualdade racial, é fazer valer aquilo que já está em vigor. Então, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e cumprimentar a todos. do Zemar. E, se puder até, quem sabe, fazer uma formalização ao Conselho para que isso seja até aproveitar o momento da questão da mediação da conciliação e colocar tudo no mesmo pacote. Acho que nós temos que mudar a concepção da forma de trabalhar e também de enxergar os fatos. Então, vou pedir aqui o conselheiro Guilherme para assumir a presidência para conduzir essa parte final para deixar ainda mais claro a nossa admiração a respeito pelo ministro. Eu sou o conselheiro Jarbas para compartilharmos as atividades aqui envolvendo a audiência pública. Bom, acho que estamos praticamente finalizando, mas temos finalmente aqui a honra de ouvir a fala do excelentíssimo ministro interino da CEPI, doutor Giovanni Harvey, que terá, obviamente, o prazo que sua excelência assim desejar, obviamente, com a razoabilidade que é própria dentro do sistema de justiça, como se busca ter. Então, com a palavra, com a honra, tirando aqui o lado meio de brincarmos um pouquinho, né, já pelo tempo, mas eu queria passar, então, a palavra ao ministro Giovanni, por favor. agradeço, conselheiro Guilherme, mantendo o ambiente de descontração, a ministra Luísa Bairros, que é do conhecimento das senhoras e senhores que está nessa semana de férias, a ministra normalmente não costuma me receber depois das 11 da manhã, porque ela diz que não almoça se começar uma conversa, mas eu vou poupar as senhoras e senhores de uma fala muito longa e que possa comprometer o jantar das senhoras e senhores. Como eu coloquei, ontem a ministra está de férias essa semana, deve estar retornando às atividades na segunda-feira, e ela me delegou a tarefa de participar da audiência de ontem, de participar da audiência de hoje, com algumas recomendações e, em função dessas recomendações de sua excelência, inclusive, eu permaneci com o privilégio de poder ouvir as intervenções dos representantes institucionais da sociedade civil. Eu fiz uma sistematização dos pontos que foram colocados e vou fazer uma fala buscando, de alguma forma, fazer encaminhamentos. Antes, eu acho necessário lembrar que a realização desta atividade resulta de um protocolo de cooperação estabelecido por sete instituições, que cabe sempre lembrar, que são o Ministério da Justiça, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Geral da Presidência da República, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Faço isso não no sentido de esgotar demandas que foram apresentadas aqui pela tomada de decisões objetivas, mas julgo pertinente dizer que a realização dessa audiência pública já é, por si só, resultante da pactuação estabelecida por esses sete órgãos. Nós não estamos reunidos aqui hoje para discutir o que nós vamos fazer. A nossa reunião no dia de hoje já é parte de uma decisão política tomada por essas sete instituições de fazer ações coordenadas, tendo em vista o diagnóstico, que foi bem colocado aqui, que, embora essas instituições estivessem implementando ações na sua esfera, a ausência de coordenação comprometia a eficácia e efetividade, para usar as palavras do doutor Jorge Terra, dessas ações. Como resultante disso, dessa pactuação, foi estabelecido um plano de trabalho e cada uma dessas instituições se comprometeu a liderar alguns processos e ações dentro desse plano de trabalho. O Conselho Nacional do Ministério Público, ao realizar, ao liderar esse processo dessa audiência pública, o faz, tendo em vista um compromisso que assumiu de realizar essa discussão. e, por uma feliz coincidência, realizou ontem também uma audiência pública que não necessariamente precisaria ter sido realizada em uma data tão próxima, mas que diz respeito a um outro compromisso que assumiu, que é o de implementar a legislação que estabelece as cotas nos concursos públicos nas carreiras do Ministério Público. Implementação essa que guarda uma relação muito próxima com um conjunto de demandas que foram colocadas aqui hoje, que diz respeito ao fato de que há uma, a subrepresentação de profissionais e operadores de direito negros e negras nas carreiras do Ministério Público pode estar influenciando a um certo grau de insensibilidade por parte da instituição com relação a demandas que foram colocadas, a exemplo das colocações que foram feitas pela... não foi a Elivânia que é ouvidora, não, foi a Mães de Maio, Débora, há exemplo do que foi colocado pela senhora Débora de uma recomendação ou uma anuência do Ministério Público pelo arquivamento de uma denúncia que já mereceu uma manifestação do conselheiro jarbas no sentido de se fazer uma ação específica em São Paulo para apurar essa natureza de responsabilidade considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público inclusive uma ação de correição quando se constatar a omissão funcional por parte de integrantes dos seus quadros. então faço essa introdução buscando evidenciar que essa sem prejuízo do que falarei na sequência em acolhimento a várias sugestões feitas que essa ação em si ela já faz parte de um conjunto de iniciativas tomadas. Então ao longo do dia de hoje em coerente com o que foi estabelecido no protocolo coerente com o que foi estabelecido no plano de trabalho foi proposto então essa audiência pública que já contou com a participação de várias pessoas e aí eu passo a tecer algumas considerações buscando sempre dar um encaminhamento de algum nível de resposta ao que foi colocado. Nós tivemos a saudação inicial das autoridades presentes ministro Diogo tivemos uma fala de várias autoridades eu destacaria como estava na programação a fala da representante da Secretaria de Reforma Judiciária mas enfatizo que tivemos o prazer e a honra de receber o doutor Gabriel Sampaio secretário de Ações Legislativas também fez uma intervenção extra sim em nome do Ministério da Justiça. Tivemos a fala dos professores Evandro e o professor Danilo que trouxeram algumas questões que eu sintetizaria correndo risco obviamente de deixar de fora mas porque considerei o componente central que foi depois reforçado em outras intervenções mas a observação do professor Evandro de que nós não temos mais como continuar o debate no que diz respeito ao acesso da juventude negra ao sistema judiciário sem que esse debate envolva o debate sobre a política de repressão ao narcotráfico. Me parece que esse ponto certamente deve ter aparecido em outros momentos no qual esse debate se construiu mas tanto pela fala do professor Evandro como pela fala da procuradora eu creio que de São Paulo de São Paulo como pelas intervenções foram colocadas é estar entendo eu pacífico que nós vamos ter de fazer esse debate adianto sem ter a pretensão de esgotar que esse debate é um debate que não sei se necessariamente estabelecido dessa forma ele já é um debate que ocorre dentro do governo eu tenho porque acompanho o trabalho de Felipe de Fernanda e da ação toda que nós discutimos com a participação da assessoria parlamentar da CEPI esse debate existe dentro do governo e obviamente muitas vezes existe com posições contraditórias porque nós temos uma agenda de enfrentamento ao narcotráfico com uma série de prerrogativas e muitas vezes salvaguardas que em determinados momentos colide com a agenda que CEPI Secretaria Geral SDH vem colocando não há nenhum problema nós admitirmos que haja debate contraditório dentro do governo mas eu acho relevante que isso tenha sido colocado por pessoas que se dedicam na academia a estudar esse tema e que seja colocado por procuradores por promotores de justiça que operam isso acho que isso fortalece muito o posicionamento de CEPI Secretaria Geral e SDH na necessidade de se discutir essas questões que as senhoras e senhores não vou lhes enganar é uma tarefa difícil mas da qual nós não vamos fugir a fala do doutor Soel Arpini que também foi reforçada me leva ao segundo ponto que eu acho relevante o primeiro ponto então é essa a inclusão definitiva dos temas afetos à repressão ao narcotráfico dentro desse debate o segundo ponto que o doutor Soel colocou é que há uma lacuna existente entre os dispositivos legais que já estão disponíveis e a atuação dos operadores de direito inclusive no Ministério Público e num certo sentido isso também ficou evidenciado na intervenção do representante da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da desembargadora Ivone Caetano e também das polícias judiciárias e se evidenciou também obviamente dada a própria exposição que a Polícia Militar tem por força de ter a atribuição de fazer o policial ostensivo na Polícia Militar ok então acho que pelo menos no que diz respeito ao Ministério Público que eu vou tentar me concentrar no que nós pactuamos no âmbito do plano de trabalho é creio que isso já deve merecer uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público com o objetivo de estabelecer algum nível de ação com o grau de visibilidade necessário para se coibir para se desestimular esses desvios funcionais essa tolerância que beira a cumplicidade entre autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público em determinadas práticas eu mesmo recentemente por força do caso Cláudia quando os policiais caso Cláudia Ferreira que era o conhecimento das senhoras e dos senhores quando os policiais foram colocados em liberdade após terem sido presos administrativamente eu tive a curiosidade de tentar compreender um pouco o pensamento da juíza da justiça militar que havia concedido a liberdade aos policiais e as informações que eu acessei são informações públicas e as senhoras e os senhores também poderão usando as mesmas fontes de pesquisa na internet acessar essas informações a magistrada cuja posição enquanto magistrada eu tenho o dever de respeitar ela já historicamente vem se manifestando com um grau que eu considero de tolerância excessiva a condutas muito semelhantes tomadas por outros policiais então essa relação que se estabelece de direcionamento da ação policial com vistas à instrução do inquérito conduzindo o processo judicial para a condenação com a subtração de provas como foi colocado aqui que podem levar ao benefício da dúvida ou se não à prova da inocência é algo que precisa ser enfrentado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público porque está se evidenciando que embora seja muito mais fácil se responsabilizar as polícias civis e as polícias militares por essas práticas está se evidenciando que a desenvoltura com a qual as polícias civis e as polícias militares agem em relação a esses casos está diretamente associada a um grau de negligência inobservância desvios funcionais para não dizer cumplicidade de integrantes do Ministério Público e de integrantes do Judiciário então nós temos que ter isso como algo que se integra ao nosso esforço no plano de trabalho ao mesmo tempo que essas questões foram colocadas nós tivemos aqui na fala da representação do Ministério Público de São Paulo também alguns exemplos de práticas que me parece que nós deveríamos buscar fortalecer inclusive na fala do Hélder que abordou vários aspectos uma das sugestões que ele fez foi no sentido de se fortalecer as defensorias públicas então me parece que nós temos aqui a manifestação da sociedade civil no sentido do fortalecimento da defensoria pública e temos aqui a participação de uma representação da defensoria pública evidenciando inclusive algumas boas práticas que se estendem também a algumas unidades do Ministério Público notadamente a doutora Bernadette que nós já conhecemos de outros momentos iniciativa do Ministério Público da Bahia de implementar a política de cotas o esforço que nós temos em Minas Gerais protagonizado pela doutora Lívia pela doutora Andréia então também tivemos ao passo que tivemos o apontamento dessas incongruências tivemos também o apontamento de algumas boas práticas bom eu não vou agora eu anotei o nome de todas as pessoas que falaram o professor o doutor Jorge Terra está saindo registrei também a proposta dele de se analisar no âmbito desse esforço que nós estamos fazendo a iniciativa que é o curso acredite acho que todos os senhores e senhoras registraram também essa sugestão uma iniciativa que conta com a parceria da escola da magistratura e da escola superior do Ministério Público então isso por si só além da própria chancela do doutor Jorge Terra já é um elemento de credibilidade que certamente fará com que nós possamos buscar conhecer um pouco mais resisto apenas dentre todas as pessoas que falaram Humberto Adame e Graça Santos pessoas pelas quais eu tenho profundo respeito enquanto você falou e você falou eu estava aqui de cabeça mas eu estava prestando atenção no que vocês falaram que eu tinha que preparar a minha intervenção e escolher os dois dada a relação de amizade que nós temos mas anotei todas as questões e aí passo então antes de entrar para os encaminhamentos passo resisto aqui a fala da Mariana Barreto que parece que levantou e já está aí Mariana quer dizer por circunstâncias que eu prefiro não declinar esse episódio que você narrou chegou ao meu conhecimento e chegou ao meu conhecimento também com a informação de que você teria também feito contato com o discracismo da CEPIRDF e que estaríamos ainda dentro de um prazo e aí eu não estou nem entrando no mérito do prazo mas que a CEPIRDF teria pedido um prazo a você para se manifestar sobre isso aí e essa informação ela é procedente existe algum tipo recebeu já a resposta da CEPIRDF informando que ok está ótimo eu não tinha essa informação que você já tinha recebido uma resposta o que eu posso dizer a você é que eu vou entrar em contato com o secretário veridiano de Brito da CEPIRDF e vou buscar um entendimento e eu peço a você apenas que possa deixar o seu contato com a Luciana Mello que está aqui no apoio para que nós possamos então dar um retorno a você não é a primeira situação de racismo envolvendo professores da UNB eu tomei conhecimento inclusive de um outro episódio que gerou inclusive o afastamento de um professor cujo nome eu não vou declinar aqui mas uma pessoa conhecida do departamento de ciência política da UNB ok então esses episódios reincidentes na UNB eles chamam a nossa atenção e da mesma forma como houve a punição desse professor uma pessoa que tem uma projeção grande no segmento da ciência política nós vamos trabalhar para que comprovado os fatos que você narra também possa se a exemplo do que aconteceu tomar as providências cabíveis ok tá bom bom entrando para os encaminhamentos e aí já já começo a extrapolar a minha promessa de não entrar pelo horário do jantar quais são os dois encaminhamentos imediatos que eu entendo que nós podemos ter primeiro resgatando uma fala do ministro Diogo quer dizer de fato nós temos que tratar a questão da mortalidade da juventude negra como uma questão de Estado o ministro Diogo fez menção à eliminação da fome eu resgataria como sou só um pouquinho mais velho do que ele a transição democrática no Brasil só aconteceu em função de um pacto muito semelhante a esse que nós estamos buscando construir da mesma forma a estabilização macroeconômica também só aconteceu em função de algo muito semelhante ao que nós estamos buscando construir a eliminação da fome da forma como nós alcançamos ao longo dos últimos anos também em função disso então está mais do que na hora de que nós alçarmos o enfrentamento ao racismo em todas as suas dimensões e aqui nós estamos falando do extermínio da juventude negra com a sua projeção demográfica mas isso envolve outras pautas saúde educação mercado de trabalho mas que nós no encaminhamento do nosso trabalho busquemos conduzir esse debate na direção de uma questão de Estado eu acho que isso precisa ficar evidenciado para que nós deixemos de fazer essa discussão no varejo nós precisamos levar isso para o centro da discussão do que é o Estado brasileiro e como para concluir acho que nós devemos já de imediato registrando a proposta do Helder de que haja o máximo de transparência com o objetivo de se estabelecer um controle social e aí eu também não vou fugir de colocar uma questão que talvez desagrade determinados setores da sociedade civil mas eu só não me comprometeria nesse momento em relação a uma instância na órbita desse protocolo porque a CEPIR tem um instrumento de controle social que é o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial inclusive cujas inscrições estão abertas no momento e eu não ousaria sem uma discussão interna chancelar uma proposta dessa sem que nós discutíssemos essa questão levando em consideração que a CEPIR já é objeto do controle social feito pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial mas num primeiro momento não não me manifestaria contrariamente a isso então a proposta seria que nós pudéssemos envolvendo essas sete instituições acolher essas sugestões e qualificar o que já foi pactuado no nosso plano de trabalho para concluir e aí pedindo licença para falar questões que não foram colocadas aqui tentando ser breve e minimamente autoral em relação a essa questão eu acho que cabe eu me dirijo especificamente aos membros do Ministério Público eu acho que precisa se evidenciar uma coisa que não atinge apenas ao operador que está no Ministério Público mas atinge a polícia e isso aparece de várias formas e a literatura que trata das relações étnico-raciais já vem se debruçando a isso há algumas décadas e aí eu me refiro especificamente a alguns estudos feitos pelo Augusto Thompson no Rio de Janeiro o Augusto Thompson ele se dedicou a estudar algumas questões já na década de 80 na década de 90 ele fez algumas publicações que eu acho que deveríamos buscar de alguma forma resgatar e fazer circular que falam que analisam a formação desse processo de estereótipo que reproduz um ciclo de criminalização da juventude negra acho que valeria a pena eu não sei se o Augusto que é procurador do Estado no Rio de Janeiro se valeria a pena de alguma forma se provocar a presença do Augusto Thompson em algum momento conosco para que ele pudesse compartilhar conosco a sua experiência e as formulações que ele tem que já eram ricas na década de 80 e 90 que eu imagino que hoje em dia avançaram bastante e eu creio que essas contribuições ajudariam muito a entender esse processo esse ciclo de reprodução da criminalização dos jovens negros e por que que esses estereótipos são colocados e essas ordens de serviço são feitas e um outro elemento que eu acho importante também conceitual acrescentar embora nós a tenhamos perdido precocemente mas é a produção de Neuza Santos Souza que trata exatamente desses comportamentos que muitas vezes não são compreendidos por parte de agentes do Estado negros e que muitas vezes se comportam de forma diferenciada buscando criminalizar e violar direitos de outras pessoas negras eu acho que a incorporação desses elementos conceituais ambos produzidos na década de 80 enriqueceria muito o debate e nos permitiria ter uma compreensão um pouco mais profunda do que nos parece a olho nu contraditório mas que tem uma forte base científica já que nos permite desmistificar determinados comportamentos entender determinados comportamentos e melhor dimensionar a estratégia que nós vamos utilizar eu encerro agradecendo ao Conselho Nacional do Ministério Público por essa oportunidade por essa iniciativa parabenizo parabenizo a sociedade civil pelas intervenções que foram feitas como eu sou originário do movimento social e estando no governo pela sétima vez sétima experiência governamental eu não sou servidor de carreira eu vejo sempre com muito bons olhos por mais críticos que sejam as intervenções da sociedade civil a sociedade civil existe para cobrar de nós agentes públicos o que muitas vezes nos parece uma cobrança feita de forma injusta o que muitas vezes nos parece uma cobrança feita de forma áspera o que muitas vezes nos parece uma cobrança feita de forma inoportuna ou inadequada esse é o papel da sociedade civil nós temos que respeitar esse papel da sociedade civil nós somos agentes públicos pagos pela sociedade o serviço público existe para servir a sociedade e eu mais uma vez parabenizo a sociedade civil registrando a presença do meu amigo Humberto Adame na sua litigância estratégica continue a litigar estrategicamente que a sua litigância estratégica exemplo da ação das instituições da juventude negra certamente farão com que a sociedade brasileira possa ser melhor e que nós possamos aperfeiçoar a qualidade do serviço que nós oferecemos a ela obrigado bom acho que depois dessa última e brilhante fala ministro Giovanni vamos ter aí um dever de casa muito grande a cumprir nós que estamos aí no âmbito do próprio pacto celebrado por sete instituições e órgãos voltados ao tema da redução de barreiras de acesso à justiça para a juventude negra eu não vou me alongar fiquem tranquilos já estamos aí com 19 e 33 portanto mais do que passado o período mas vou pedir rápida licença eu mesmo estou retornando hoje ao meu estado natal agora à noite então também não posso nem me atrasar porque do contrário perderei o voo mas eu fiz aqui algumas rápidas anotações em relação ao que eu pude ver nessa parte final infelizmente não pude acompanhar durante toda a tarde em razão de um compromisso urgente que surgiu lá no Conselho Nacional de Justiça tive que retornar mas terei oportunidade como todos aqui já aqui já trago um aviso de que o vídeo que está sendo gravado e que será encerrado ao fim da audiência posteriormente será encaminhado por e-mail enfim por meio digital a todos os participantes do evento então todos terão condições de rever além no meu caso até de ver pela primeira vez algumas das manifestações que foram aqui expostas durante a audiência e também um e-mail para que possam encaminhar alguma outra manifestação além daquelas que já foram hoje apresentadas centralizado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público direitos fundamentais tudo junto sem ponto arroba cnmp.mp.br repetindo direitos fundamentais arroba cnmp.mp.br para aqui encerrar a minha manifestação especialmente como alguém que está no âmbito do Conselho Nacional de Justiça como responsável pelo protocolo e de fato cumprindo as ações pactuadas pelo no âmbito do protocolo eu já havia anotado desde o início mas ainda complementei com outras anotações sobre temas que me parecem centrais e que precisarão ser encaminhados além daqueles que já foram expostos durante as falas que pude acompanhar primeiramente a questão da federalização é um tema que precisa ser enfrentado se deve ou não haver especialmente envolve a atuação do Poder Judiciário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entre outros órgãos e instituições que podem ter envolvimento a esse respeito a questão relativa à atuação policial no âmbito do controle externo da atividade policial isso é fundamental todos aqui puderam perceber a importância que é hoje do Conselho Nacional do Ministério Público e também do próprio Conselho Nacional de Justiça porque promotor de justiça qual requerir o procurador da República ao requerir o arquivamento de um inquérito ou de peças de informação a princípio isso passa está sob o crivo do Poder Judiciário e portanto não é apenas a atribuição ou responsabilização do promotor de justiça ou do procurador da República mas também do mastrado então o exemplo do do genocídio de maio em São Paulo é um exemplo concreto me parece aí precisa realmente haver um trabalho mais apurado de identificação do que ali aconteceu eu trago aqui um exemplo de uma realidade que eu pude vivenciar no âmbito de uma das visitas que fiz a Natal no estado do Rio Grande do Norte quando lá pude perceber conselheiro Jarbas ministro Giovanni um problema muito sério envolvendo adolescentes em conflito com a lei e portanto fazendo parte expressamente do tema da juventude negra relacionado exatamente a mortandade a homicídios praticados relativamente a esses adolescentes em conflito com a lei com o mesmo modo desoperante e todos eles a princípio que não puderam ser tratados adequadamente no âmbito do sistema socioeducativo porque não havia vagas em unidade de internação em situações de atos infracionais considerados muito graves como latrocínio como homicídio e em razão da ausência de vagas no sistema formal das unidades de internação os juízes aplicando até com pareceres do Ministério Público aplicando a lei do Sinase liberavam ou estabeleciam algumas medidas para fins de cumprimento de medidas socioeducativas mas não de internação porque não havia vaga e esses adolescentes passaram a ser vítimas de homicídio ou seja quando o sistema formal não funciona o sistema informal entre aspas passa a atuar da pior espécie possível como no caso o juiz da infância e da juventude de lá pôde identificar no município de Natal capital do estado do Rio Grande do Norte e aqui isso não é novidade isso na época foi tornado público para demonstrar quão grave é esse tema que nós estamos aqui tratando e para finalizar aqui agradecendo especialmente a gentileza do conselheiro Jarbas de dividir aqui a nossa atuação na audiência mas eu não poderia deixar de encerrar aqui minha intervenção agradecendo especialmente aqueles que estão sentados ali lateralmente e que tão bem conduziram todas as tratativas e todos os trabalhos envolvidos para que nós hoje pudéssemos chegar aqui e de fato realizar então ficam todos aqui com o reconhecimento público do Conselho Nacional de Justiça pela excelente e inestimável atuação na própria organização e para que pudéssemos ter esse evento que me parece cumpriu com folga as expectativas que haviam em relação a ele então fica aqui o meu registro especial de agradecimento inclusive ao Fábio que está ausente mas está aqui presente de coração tá bom muito obrigado e passo a palavra para finalizar efetivamente a audiência pública ao conselheiro Jarbas bom obrigado eu só quero registrar que a audiência pública foi transmitida ao vivo para todos que se interessaram no Brasil inteiro e até fora do Brasil e agradecer a todos e sobretudo especialmente a paciência dos movimentos sociais os representantes das entidades pelo formato da audiência mas queríamos extrair tudo de uma vez acabou que gerou algum desconforto para a OBOC mas no fundo os objetivos foram atingidos e especialmente quero aqui mesmo especialmente agradecer ao ministro que ficou desde o início que me ensinou muito ontem me ensinou muito hoje e eu espero que nós possamos sim o Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional do Ministério Público sermos não duas asas de um mesmo passo agora várias mãos de várias pessoas muito obrigado obrigada obrigada Obrigado. Obrigado.